Gente, estamos aqui para fazer terapia em grupo, o grupo está grande, estamos aqui com 52 pessoas, ainda tem o pessoal chegando, temos terapeutas também chegando aqui e hoje nós atenderemos a Andréia e a Lucimar. Andréia, seja bem-vinda, conta para a gente um pouquinho do que te trouxe até aqui, para a gente poder te ajudar. Oi Cris, boa noite, boa noite meninas, a paz para todas. Eu sou a Andréia, eu tenho 46 anos, acabei de passar por uma imersão maravilhosa, curando feridas emocionais, e nessa imersão maravilhosa eu fui liberta do vice do cigarro, para a honra e glória do Senhor. Hoje faz quase 40 dias, dia 19, faz 40 dias que eu sou liberta. Eu estou muito feliz, tenho tido experiências maravilhosas com Deus, depois dessa imersão. Gente, eu tenho que falar, que coisa linda, glória a Deus. Isso é maravilhoso, gente, porque testemunhos levam cura, fortalece a nossa fé, dá coragem, dá força, e Deus faz, porque a gente está buscando nele. Que lindo, eu sei o que é isso, Andréia, porque eu passei por isso, com certeza, meu testemunho abençoou a tua vida. Deus é maravilhoso, muito bom. Já começamos com o testemunho, gente. Que lindo. Eu estou muito feliz, sim, por isso. Eu também, antes da imersão, eu também, infelizmente, eu estava viciada, viciada em jogos de internet, jogos de azar, eu não tinha identidade nenhuma, nem sabia mais quem era eu, eu perdi a vontade de viver, e um dia eu cheguei no fundo do poço, orei a Deus e falei assim, Senhor, eu queria, me põe no centro da tua vontade, me põe, porque eu não sei mais quem sou eu, e eu não tenho mais vontade de viver, todo o dinheiro que eu pegava, eu jogava, meus filhos estavam sendo prejudicados. E depois que eu tive essa oração, Deus me revelou através de uma terapia só que eu fiz, com uma moça cristã, ela falou assim, Andréia, você já pensou em fazer psicanálise cristã? Eu falei assim, já pensei, mas tem que ler muito, eu não tenho vocação para ficar lendo muito, não. Ela falou assim, faz, porque eu tenho uma coisa para te falar, é, você nasceu terapeuta, e Deus vai fazer uma obra com você nesse sentido. E nisso Deus me mostrou a imersão, Deus começou a me tratar na imersão, eu falei muito nas salas que eu estava com as meninas, que eu tinha muito desejo de curar pessoas, mas eu não estava curada, a imersão foi o primeiro passo de Deus na minha vida para me curar. E eu tenho passado por esse processo desde o começo de setembro, e eu só tenho que agradecer a Deus, mas assim, hoje, eu falo que foi um grande sinal de Deus de estar nessa terapia, porque hoje a luta se levantou muito grande dentro do meu lar, e a minha filha praticamente, acho que estava usada muito pelo inimigo, porque ela estava fazendo curso de sobrancelha, e aí eu resolvi querer ajudar ela, para ela tirar minha sobrancelha. E aí eu peguei e falei, ai filha, doeu muito, me machucou, eu prefiro fazer com uma outra moça, até todos esses dias eu estava tendo muita paz, mas hoje, e aí ela pegou, se revoltou, ficou mal, ah, porque eu sempre destruo os sonhos dela, me chamou de monstro, foi na pia pegar a faca para se matar, coisas muito bobas que aconteceu, aí meu filho de 12 anos teve crise de ansiedade, abraçou muito ela, pediu para que ela não fizesse aquilo. A minha filha, ela tem muitas feridas para curar, muitas, muitas, né? E eu tenho consciência disso. Mas hoje eu fiquei muito mal, orei muito a Deus, chorei muito, hoje eu não senti a presença de Deus, não consegui sentir, talvez porque era para eu estar aqui. Porque quando eu passei por isso, eu senti assim, Senhor, o Senhor tem algo para fazer no meu dia hoje, alguma coisa vai acontecer, porque para eu estar com essa tristeza muito grande. Eu creio que eu não sou a única que é massacrada por filhos, eu tenho certeza disso, eu sei que tem muitas pessoas, eu queria muito aprender a lidar com isso, por mais que eu seja forte, eu sou mãe solo, eu bato de frente, eu exijo o respeito deles, mas às vezes isso dói tanto, certas palavras na gente, e hoje assim eu perdi totalmente o meu foco, hoje perdi a vontade de viver, e eu falei, meu Deus, eu criei quatro filhos para hoje passar por isso, por essa humilhação, e dói muito. Então eu queria muito ser ajudada nisso, Cris, para ter um pouco de força hoje, e o ânimo que eu tinha até ontem. Eu sei que não é de Deus, eu sei que o adversário se levantou, para tirar a minha alegria. E assim, e graças a Deus também, a imersão terminou no dia primeiro, e no dia dois eu me inscrevi no curso de estudos, de cristã, graças a Deus eu estou estudando, já, e eu quero começar também a fazer seu curso no ano que vem, Cris, viu? Eu creio que é bem. Glória a Deus, Andréa, vai ser benção ter você com a gente, olha o que você está passando, muitas pessoas estão passando, principalmente nessa época, nessa geração, muitas coisas estão mudando, e inimigo ele está aproveitando disso. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Esse tipo de situação é a primeira vez que acontece, ou já vem acontecendo faz tempo? Quantos anos ela tem? Ela tem 20 anos. 20 anos. Tem momentos que ela age como se ela ainda tivesse 8 anos. Né? Birra. Hoje ela fez algumas birras, que até o meu filho de 12 anos ficou assustado, e ela faz algumas birras como se ela tivesse 8 anos. E eu hoje falei, nossa, meu Deus, minha filha precisa ressignificar muitas dores. Ela foi criada uma época com o pai, ela foi criada uma época comigo, só que a mulher do pai é uma mulher narcisista totalmente do mal. E a minha filha absorveu muitas coisas dela. E hoje eu falei pra ela, eu falei, filha, você foi criada tanto num lar desfuncional de brigas, que quando você tem paz, você procura a briga, a paz te incomoda, porque você não foi criado com isso. Então você precisa da briga pra você se sentir bem. Nossa, ela se transformou. Olha, deixa eu te perguntar outras coisas. Quanto tempo que ela ficou morando lá com o seu ex-marido? Ela ficava um ano com ele, um ano comigo, um ano com ele, um ano comigo. Isso foi mais ou menos umas seis vezes até os 15 anos. Dos 15 anos ela veio morar comigo, de vez. E desde que, quando começou? Com quantos anos isso aconteceu? Eu me separei dele, ela tinha oito anos de idade. Ok, foi até os 15, tá. E quem decidiu que seria assim, dela morar um ano com um, um ano com outro? Na realidade, era ela que decidia. Com oito anos? Com oito anos. Ela pegava trabalho com o pai, o pai não aguentava, jogava pra mim. Aí eu tinha um outro relacionamento, ela fazia o inferno no meu relacionamento, e ia morar com o pai de louco, porque eu também não aguentava. O que ela fazia assim, que ninguém aguentava? O que era, nessa idade de oito anos? Quando foi a primeira coisa que você começou a perceber que não era normal ali? Ah, foi mais ou menos quando... Eu acho que foi um pouco antes de eu separar. Ela já tinha um temperamento muito difícil. Ela tinha, porque assim, caso os papéis eram invertidos, eu precisava trabalhar pra sustentar a casa, porque eu ganhava mais. E o pai deles, que cuidava mais deles, como papel de mãe, mas ele sempre foi um pai muito bom. Isso eu nunca tive que reclamar. Por que você parou? Na realidade, a religião pesou bastante. A religião pesou muito, e a gente se afastou da igreja, e aí abriu brecha, e não precisa falar o resto, né, Cris? Aí o inimigo entrou, e aí a gente começou a brigar muito, aí ele pegou a faca pra me matar na frente deles. Aí a gente precisou mesmo separar de vez, não tava dando. Falei, não tem condição. Então ela ficou comigo a princípio. Entendi. No começo da separação, ela ficou comigo. Ela presenciou essas coisas? Como é que era o convívio de vocês enquanto vocês estavam casados? Era sempre briga? Sempre discussão? Não, não. Não tinha briga, só que assim, o pai dela, pra ela, é o herói, até hoje. Porque eu que corrigia, eu que pegava no pé, eu que corrigia, e pra ele podia tudo. Era o bonzinho. Então eu sempre fui a bruxa amada, a história. Então, até hoje, ela tem o pai dela como herói. Quantos anos você ficou casada com ele? Doze anos. Ele é o pai dos dois filhos que você tem? Isso. Ele já teve algum outro casamento antes? Agora, não. Ele tá casado agora, mas não teve. Antes não, nem você. Eu já. Antes dele? Já. Você tem um filho? Tenho um filho de 28 anos hoje. Ok. E olha, o que acontece também que eu vejo, por conta de você estar lutando pra se libertar dos vícios, né? Tudo isso vem. Mas, uma coisa que tem que estar firme é a base espiritual, é a nossa comunhão com Deus, no sentido assim, ok, Senhor, essas coisas acontecem, o Senhor está no controle, o Senhor é o Todo-Poderoso, tudo coopera pro bem dos que amam ao Senhor, eu te amo, então eu sei que vai cooperar pro meu bem. E firmar essa estrutura espiritual com Deus, por quê? Porque, como assim? Depois de tudo isso que tá acontecendo, aí acontece uma situação, não tô tirando o profundo do que foi, mas perder a vontade de viver de novo, acabou, não quer mais viver, isso não pode estar acontecendo, entende? Então, tem que cuidar disso, tem que aprofundar na terapia, aprofundar em Deus, pra afirmar tua fé ao ponto dela estar inabalável. Lógico que isso é um processo, não é uma coisa assim, ah, é fácil falar, né? Então, aí todo mundo faz isso, ninguém vai mais ter sofrimento na vida. Mas é onde a gente observa que são os pontos que a gente precisa focar mais, colocar mais a nossa energia e o nosso foco, buscar mais no profundo, porque, embora tenhamos aflições, a presença de Deus, ela nos basta. A graça de Deus nos é suficiente, então pra quê? Pra pisar em cobras e escorpiões, pra vencer isso daí, vai pra oração, Senhor, isso aqui aconteceu na minha casa, eu não aceito, eu repreendo com poder e autoridade no sangue no nome de Jesus. Sua filha precisa de terapia urgente também, se ela aceitar, vai ser poderoso. Ela precisa sentir amada, ela precisa curar essas feridas, ela precisa, e assim, eu vejo que ela tem um bom coração, um bom caráter, mas ela precisa sentir amada, ela precisa ressignificar tudo isso, precisa conhecer o amor do Senhor por ela, pra que ela saiba o valor dela, né? Ela é jovem, tem uma vida inteira pela frente, e isso é muito triste, né? Então, assim, o inimigo ele vem pra roubar, matar e destruir, gente, mas ele já caiu pro terra, né? Então, o inimigo usa a vida de pessoas que estão perdidas, mas numa hora que entra Jesus, que é no caso você já tá quebrando isso daí, através de Jesus, só precisa afirmar mais e mais aí, fica no processo, não desiste, porque a nossa fé tem que estar sempre acima de qualquer obstáculo, de qualquer desafio, de qualquer afronta do inimigo, né? O nosso Deus, ele é o todo poderoso, e com ele nós somos mais do que poderosos, mais do que vitoriosos, ok? Então, ela precisa ouvir palavras de bênção. No momento que você falou pra ela que a sua sobrancelha não ficou legal, que você vai fazer com outra pessoa, eu também me coloquei no lugar dela, e eu também ficaria sentida, eu ficaria triste, né? Não por nada, porque existem maneiras e maneiras de falar, não tô falando pra você se sentir culpada, não. Mas é que é um processo também de autoconhecimento e autoreflexão, talvez, eu sei que a tua intenção não foi ferida, mas como ela já tem as dores dela, e eu posso dizer que eu também ficaria um pouco, né, sensível a isso, não queria me derrubar, não, eu não iria, mas eu ficaria sensível, é que a forma dela de pôr, né, foi essa, né, explodindo, porque ela tá num ponto que ela não aguenta mais, então você, como mãe, orar, pedir pra Deus te dar a sabedoria do Senhor, eu faço isso todos os dias, e é assim, tudo isso que você tá vivendo, Andréia, quando você estiver atendendo, porque isso é um propósito, um chamado que Deus tem pra sua vida, você já teve confirmação, você vai ajudar as mães que estão passando por isso, então, tenha certeza de que Deus está cuidando de tudo, e isso vai passar, né, vai ficar tudo bem, só que a gente tem que agir, então vamos lá, vamos pôr terapia pra ela, vamos pôr terapia pra você, vamos já começar a orar por isso, então começa a falar a palavra de bênção que você poderia fazer agora, ir lá abraçar ela, sabe, antes de dormir, filha, me perdoa, a mãe não falou isso pra te ferir, minha filha, né, eu gostei, você é ótima, você vai ter muito sucesso nessa carreira, porque você tá fazendo algo que você ama, antes ora também, pra que, né, já vamos orar pro Espírito Santo já tocar, e vai dar tudo certo, ok? Bom, é isso, da minha parte que eu queria te falar é isso, agora eu vou passar, Maisie, você tem algo pra falar pra ela, ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, depois as outras terapeutas que estão aqui, se quiserem, levanta a mãozinha, me deixa saber, tá bom? Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? Nossa, como eu tô feliz, assim, pelo teu testemunho, Deus é bom, o Senhor, ele alcança e ele traz a misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né, então assim, tudo que você tem passado, sim, são feridas, né, que tá já na família ali, né, cada um tem as suas dores, que precisam ser tratadas, os seus traumas, né, isso tem que ser ressignificado, então assim, dá pra ver que a ferida da sua filha tá tão aberta que você tocou um pouquinho nela e já, bum, né, então assim, ela precisa muito de ajuda, né, e às vezes a gente, como mãe, às vezes a gente quer gritar, não, você não tem que fazer assim, que não sei o que, porque é a nossa forma também, às vezes de, né, de ser um pouco mais duro, porque a gente exige um respeito e tal, mas ali ela já tá pedindo socorro, sabe? Então assim, a forma dela ter chegado a pegar uma faca, é tipo assim, mãe, eu não quero tirar minha vida, eu tô pedindo socorro, me ajuda, né, porque toda pessoa que ela vai procurar o suicídio, ela não quer a morte, ela quer que aquela dor passe, ela quer que aquela dor saia dela, né, então assim, o que que a gente, aqui você tá buscando um direcionamento, claro que aqui a gente vai dar uma palhinha, né, vamos dizer assim, né, mas a gente tá sendo direcionado pelo Senhor, porque antes mesmo da gente tá aqui, a gente já buscou o Senhor e, Senhor, vem conosco pra poder ajudar essas pessoas que, por mais que a gente adquira o conhecimento, a gente busca o conhecimento em cursos, né, em imersões, mas a gente também busca o Senhor primeiramente pra poder tá ajudando vocês aqui, porque se não é o Espírito Santo, quem somos nós, né, pra tudo, eu diria, então assim, André, você é uma mulher que o Senhor vai usar, assim, muito a sua vida, já tá usando, né, com vícios, com a criação de filhos, a Cris já falou tanta coisa bonita pra você aí, né, então assim, tem coisas que você já tá sendo curado, já tá sendo mexida em você, e isso vai respingar nos seus filhos, na sua casa, nas pessoas que convivem com você, e sim, vai ser uma bênção mexer nessas feridas de todo mundo agora, pra poder curar, né, porque você não cura uma ferida sem mexer, então ela vai sangrar, vai sair pus, vai ser dolorido, vai ser terrível, porque você não quer mexer, você quer, né, igual quando quebra uma unha, igual eu quebrei uma unha, bem na carne, assim, sabe, aí a gente coloca um band-aidzinho em cima pra não mexer, porque não dá pra cortar, tá bem na carne, sabe, aí você fala assim, meu Deus, mas eu tenho que cortar, tenho que esperar um pouquinho ela crescer pra ir cortando, vai crescendo e vai cortando, sabe, então assim, são as nossas dores, a gente tem, vai trabalhando, né, em terapia, vai pedindo ao Senhor, é um processo, sabe, Andréia? Então assim, tudo tem jeito, né, desde que você queira, né, o seu filho tá buscando ajuda, e ele tá tão perturbado, porque o inimigo é tão terrível, sujo, ele é astuto, então assim, não colocando ele lá pra cima, mas o Senhor deu autoridade pra ele, o Senhor permitiu, né, então a gente busca no Senhor, o Senhor diz pra gente ter força, pra gente ter coragem, né, então Jesus pagou um preço tão caro na cruz, e a gente deixar às vezes algumas coisas de lado, ressignificar na imersão como você tava, lembra dos papeizinhos que foi colocado na bolsa? Então muita coisa já ficou pra trás na sua vida, você vê que no dia 2, um dia após a imersão, você já tava assim, ó, começando a voar, né, e o diabo não quer, o inimigo não quer ver a gente voando, ele quer ver a gente tropeçando, né, caído, né, então assim, a forma que você tava, o diabo tá com o diabo, aplaudindo, continue, né, mas o Senhor tem grandes planos na tua vida, o seu filho já conhece o Senhor, né, já tá ali caminhando, mas o inimigo tá ali lutando, e ele não vai parar, né, então a gente busca força no Senhor, na palavra, em terapia, se precisar tomar um remedinho, né, porque às vezes, a pessoa, não dá pra gente se cegar com a religião, sabe, tem pessoas que acham que assim, não, tá em depressão, não precisa, é só oração, a gente crê no poder da oração, mas a gente crê também que o Senhor deixou os médicos, né, deu capacidade pra eles, pra nós, como terapeutas também, pra poder trazer uma palavra, pra poder ajudar, e o médico, ele dá um remedinho, você faz terapia, continua orando, o Senhor vai fazer a obra, né, então, enquanto o Senhor, ele faz o o impossível, é só quando realmente não tem mais o que fazer, então, o possível a gente vai buscando, né, vai buscando em terapia, vai buscando, né, com um profissional adequado, uma pessoa que você se sinta bem, né, então, eu acredito assim, ó, não desista, o inimigo tá fazendo de tudo pra você desistir, desistir porque daí você vai ficar ansiosa também, você vai ter vontade de querer fumar de novo, sabe, então assim, não dê lado, não dê lado porque o inimigo, é isso que ele quer, ele quer que você desista, ele quer que você abandone, porque aí você se abandonando, a sua casa vai se abandonar também, entende? Porque isso reflete nas pessoas que estão à nossa volta, reflete nos nossos filhos que estão próximos e eles precisam de você, entende? Então, como você levantou com essa espada, fala, não, agora eu vou lutar, né, agora eu quero ser uma terapeuta, o Senhor me deu, porque assim, tem muitas pessoas que buscam fazer o curso de terapeuta, mas às vezes a pessoa nem quer atuar como terapeuta, ela quer só se autoconhecer, né, Cris? Então, isso é lindo também, porque por mais que a pessoa não queira atuar como terapeuta, ela pode ajudar as pessoas próximas, na comunidade, na igreja, na família, né, como uma pessoa assim mais, que tá buscando o conhecimento, um pouco mais de sabedoria, né, e a gente constantemente tá estudando pra aprender mais, né, a gente não sabe tudo, a gente tá aprendendo todo dia, e a gente aprende com vocês também, né, o Senhor, ele nos dá essa capacidade, mas porque a gente tá buscando, então quanto mais você buscar, mais o conhecimento vai chegar, vai vir até você, né, então não desista, não desista porque o inimigo quer que você desista e que se abandone, né, abandone você mesmo, abandone a sua casa, sua família, não faça isso, né, continue firme, não, eu vou continuar, quando você vê que o negócio tá feio mesmo, você continua orando, Senhor, me ajuda, né, me dá força, porque o Senhor disse que aqui nós teríamos aflições, mas ele disse tem de bom ânimo, porque eu venci, então se o Senhor venceu, nós também vamos vencer, né, então é isso, minha amada, essa é a minha palavra pra ti hoje, não desista, Deus abençoe. Perfeito, Neise, obrigada, linda, obrigada pela participação, pela cooperação aqui, né, como terapeuta da equipe, é interessante você falando agora sobre isso, Neise, que eu lembrei que eu tive um momento da minha vida numa amizade, inclusive muito tóxica, e eu achava que realmente era uma amiga de verdade, e eu tive que tomar remédio, nossa, eu ficava que nem um zumbi, gente, eu não desejo pra ninguém o que eu passei, mas pra honra e glória do Senhor, eu fui atrás, e eu conversei com uma amiga, e ela conhecia uma ótima profissional cristã, inclusive aqui, me indicou, e eu comecei a fazer terapia com ela, gente, eu tava tão cheia de coisa negativa, de tanto convívio com tantas pessoas, que eu nem sabia mais o que era de mim, o que não era, e foi entrando o que era de Deus, ressignificando com as bênçãos, e ela falou pra mim, você tá tomando esse remédio, mas eu não quero ver você tomando isso muito tempo, não, já vamos começar a ir retirando aos poucos, eu lembro que eu fui pro Brasil, eu fiquei 15 dias, 20 dias, eu não me lembro direito, a última vez que eu tomei esse remédio foi no avião de volta, nunca mais eu toquei, então assim, sim, vão ter momentos que a gente vai precisar, né, tomara Deus que não chegue a precisar, mas se precisar, ok, mas pode ter certeza que não vai ser pra sempre, é temporário, e até nisso Deus permite pra gente também poder tá aí superando e aprender pra depois ajudar melhor as outras pessoas, porque passar na pele, né, faz toda a diferença, a gente pode ajudar realmente de uma forma muito mais profunda e eficaz, né, então é libertador, e olha, isso aí que a Mise falou também, exatamente, eu falo isso porque quando eu parei de fumar, existem momentos, circunstâncias, por isso que eu falo, é tão importante a gente fazer terapia, gente, porque na terapia a gente vai buscar as raízes, as imersões também, a gente tá trabalhando tudo isso, lá ainda é mais profundo porque são quase 20 horas no fim de semana, e ali você começa a se conhecer, você começa a se aprofundar e se aproximar mais de Deus, e quando vem as circunstâncias, quando você está no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito maior dele na sua vida, isso não vai te derrubar, porque você tá tão focada ali, né, você tá vivendo aquilo, tem um propósito maior, e você tem a certeza que Deus tá no comando e que isso vai passar, né, Deus não perdeu o controle e vai cooperar pro bem, gente, isso me tirou de uma depressão, eu tava entrando assim, de uma forma tão horrível porque a gente não vê cor, a gente só vê o negativo, foi uma situação que aconteceu na minha vida muito pesada, sabe, vem o inimigo, ele traz o desânimo, a desesperança, e tá tudo repreendido em nome de Jesus, porque a gente tem que estar em Deus, é na esperança, é no amor, é na graça dele, no poder dele, que age através de nossa vida, e o poder dele de nos curar, de nos libertar, ele tá ali preparado, é só a gente chamar, clamar por ele, então assim, eu tomei esse remédio e foi um tempo, então, e glória do senhor, eu me libertei disso, nunca mais eu precisei tomar nada, e quando vinha alguns momentos assim, pesados, sabe, que me dava aquela vontade, eu pensava em talvez fumar de novo, eu já falava, senhor, tira de mim isso, pai, não permita que nada dessas coisas me tragam a vontade, não deixa, pai, derrama do teu amor, da tua alegria, da tua proteção sobre a minha vida, pai, que nada me faça querer buscar isso, senhor, e o senhor faz, o nosso Deus faz, ele faz, é só a gente cuidar e vigiar e obediência a ele, sabe, buscando fazer a vontade dele, que você vai estar debaixo, sempre cuidada e protegida pelo nosso Deus amado e maravilhoso, tá bom? Bom, já, eu creio que foi transformador já, e já podemos te ajudar, né, já pudemos te ajudar. Quer falar alguma coisa pra finalizar, Andréia? Não? Ok. Só agradecer, Cris, Deus abençoe, eu sei que vai dar tudo certo, e a Maisie falando, e você falando, agora que me veio à mente, porque Deus sabe que eu chorei o dia inteiro, a dor foi intensa, mas não me deu vontade de fumar, e agora que você falou, eu falei, gente, realmente, não passou vontade de fumar na minha cabeça. Glória a Deus, isso é maravilhoso, Deus olha aqui, se essa foi a intenção dele, ele perdeu, porque nem me deu. Glória a Deus, que bom, tá vendo? Então, Deus já tirou, foi pela raiz. Eu tive alguns momentos, mas não foi, não ficou. Gente, quando a gente identifica qualquer coisa que vem na nossa mente, que começa a tirar nossa paz e começa a trazer ansiedade, você identificar é milagroso, Deus ensina na palavra, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por nada, e ore e entregue a mim, porque ele resolve. Senhor, eu tô pensando nisso, Senhor, eu tô sentindo isso, Senhor, isso aqui tá me trazendo ansiedade, Senhor, eu te entrego essa preocupação, eu te entrego esse medo, eu te entrego essa, tudo, pronto. Gente, é questão de segundos, sai de você e é resolvido. Então, a questão é a gente tá ali, ó, atento pra reconhecer, identificar, né, vai vir a consciência, você já entrega e faz o que tem que ser feito, e pronto, e pronto, ok? Perfeito. Então, agora vamos pra Lucimar, Lucimar, você está aí, se você quiser abrir a câmera, fica à vontade, senão não tem problema, peço que você traga pra gente, né, o que você tá precisando de ajuda, mais, né, de ajuda nesse momento agora. Seja bem-vinda. Tá, jóia. Então, deixa eu falar um pouquinho, ainda bem que eu fechei a câmera, porque só de ouvir a Andréia falando, eu já tô com o olho inchado aqui de chorar. Eu sou muito mole pra isso, Cris. E vou falar um pouquinho de mim. Ah, eu já tô chorando, eu sou mole demais, Cris. Eu perdi a minha mãe, Cris, com sete meses de idade. E é o que o pessoal fala, no que eu escuto falar. E depois, com dois anos e oito meses, o meu pai. Então, a gente, é, éramos sete irmãos. Como minha avó não tinha condições, e ela já tinha criado nove dela sozinha, né, que ela tinha ficado viúva nova demais também, com nove filhos. Então, aí eles deram, né, Cris, na roça, assim, não tinha condições, ela tinha só uma aposentadoria. Então, aí deu um irmão pra um padrinho, pra um tio, assim, sabe, dividiu. Tipo, não tinha condições, dividiu a turminha. E eu fiquei com a minha avó. Depois, com dez anos, eu fui pra BH morar com uma irmã. E na mesma rua, eu fiquei conhecendo o senhor, meu ex-marido, no momento, né? Aí eu comecei a namorar com ele de 15 pra 16 anos, namoramos 3 anos, casamos, e faltando um dia pra completar 25 anos, eu pedi o divórcio e saí. E deixei o apartamento, sabe, Cris, porque ele não quis sair? Aí ele falou, se você quiser sair, você sai. Eu não vou sair, porque quem comprou apartamento foi eu, você não paga conta nenhuma, quem trabalha sou eu que trabalho fora, quem dá duro sou eu, então eu não vou sair. Se você quiser sair, você sai. Mas isso, Cris, foi três anos, Cris, tentando sair, e aí ele chorava e pedia pra voltar. E aí eu voltava atrás, cheguei a arrumar advogado uma outra vez, paguei advogado e tudo. Aí ele pediu pra... falou que eu tava destruindo a família, que ia ser tudo diferente, que poderíamos fazer um acompanhamento, poderíamos ir pra igreja, tudo, tudo que eu queria ouvir. Aí eu falei, não tem condições um negócio desse. Aí eu saí, Cris. Aí eu aluguei um apartamento pequenininho aqui onde eu moro com o meu filho, o mago caçula tem 13 anos. E há três anos atrás eu descobri que ele tem o autismo, né? A gente sempre sabia que tinha algo de errado, mas nunca procurei a fundo. E as duas escolas que ele estudou pediu pra me investigar que tinha algo de errado. Aí ele é autista, né? Como o meu marido quase nunca falava comigo? Era um mês conversando, dois, três sem falar. Quando o meu filho mais novo nasceu, ele ficou seis meses dentro da mesma casa sem falar comigo, falava só o necessário. E antes eu procurava, depois eu parei de procurar, sabe, Cris? Eu falei, não, não sou cachorro, não vou procurar. Então ficava um mês, dois, três, quatro dentro da mesma casa. Eu fazia minhas coisas normais, né? De casa, de dona de casa, que eu sempre cuidei da casa, ajudava ele no que eu podia. E eu fui e falei, não, esse negócio tá errado. Aí eu comecei também na época a pesquisar porque que os maridos são frios, né? Porque eu eu sou muito carente. E ele falava, você é muito carente, eu não tenho culpa se você perder o pai mais cedo, se você não teve carinho. E eu que tenho que dar, eu não tenho culpa se você não teve. Então quanto mais eu cobrava, mais parece que ele me humilhava e aí que não tinha mesmo. E aí ele falava, é meu jeito, esse é meu jeito, eu gosto de vocês do meu jeito, mas se não tá bom pra você, o que eu posso fazer? Era o que ele me falava. Aí, Cris, eu achei até que eu que tinha problema. Eu falei, gente, acho que a não existiu, sou eu. Quando eu comecei a pesquisar, aí caí no seu canal, falei, gente, é eu, porque realmente, ele trabalha, ele não deixa faltar nada dentro de casa e realmente eu que fico cobrando carinho, atenção, por quê? Aí ele falava, ah, pra pros de fora você é toda reganhada, você fica rindo pra todo mundo. Dentro de casa você vive estressada, você bate nas coisas, você grita com os meninos, mas aquilo, era uma raiva, Cris, que eu não, realmente eu falo, eu preciso de ajuda. Tem tudo a ver com a minha infância e também, realmente eu ficava nervosa e eu ficava com mais raiva, porque ele me falava isso. Se ele me dasse atenção, talvez eu ficaria mais calma. Como ele não me dava e ele negava, aí eu ficava pisando em ovos, né, pra evitar briga, pra evitar dele ficar sem falar comigo, eu tentava fazer tudo o silêncio, sem esbarrar em nada, pra não ter briga. E aí já tem 11 meses que eu tô no contato zero, né? Parei de falar, mas ele chegou a vir aqui nesse apartamento, chorou muito, falou que ia mudar, que eram as mesmas promessas, mas dessa vez, como eu já tava firme, porque o seu canal não perco nada, Cris, tudo que tem eu tô lá, não te lavo mais não. Então, eu falei, não, agora eu tô mais esperta, não volta atrás, ele me deu dinheiro pra mim pagar a rescisão de contrato, ele pagava o advogado que já tinha feito, eu falei, não, dessa vez não, não quero mais falar com você, foram muitas decepções, muitas coisas que eu descobri, sabe, Cris? Muitas coisas mesmo, a hora que eu comecei a puxar o fio da meada, minha filha, eu falei, ou eu saio, ou eu vou ficar louca, porque eu não tinha vontade de levantar, tinha dia que eu não conseguia levantar, eu só chorava, só chorava. Então, eu tenho meu filho de 24 e o meu caçula de 13. A minha de 24, Cris, eu não entendo ela até hoje. Ela, a princípio, ela ficou do meu lado, ela me apoiou, até ela que ajudou a tirar tudo de dentro de casa, sabe? Mas ela ficou, tipo, ao meu lado, mas não a meu favor. A favor, eu vejo que ela tá o tempo todo dele. Tudo que eu falava com ela a respeito dele, ela defendia. Ah, mas também, você é muito carente, você também tem que dar um jeito. Ah, mas também, mamãe, você também reclama de tudo. Eu falei, minha filha, mas a gente sai, ele fica olhando pras mulheres na minha cara, e como é que eu faço? Uai, olha pra outros também? É só você olhar pra outros também? Eu falei, não, eu não consigo. Aí a gente saía, ele olhava, aí a gente brigava. Aí ela falava, tá vendo? Você estraga tudo, mãe. Papai tem razão de falar, você estraga tudo. E coisa que vocês já brigaram, você fica jogando na cara dele novamente. Eu falei, minha filha, mas ele não admite, ele não pede perdão, ele não pede desculpa, isso me incomoda, isso me irrita. Ela falava, então separa, não dá certo, separa. E eu separei, Cris, ela ficou lá na casa, ela falou, minha filha, quem tá saindo é você, eu não tô saindo de casa. É a senhora que vai sair. E aí ela ficava fazendo caldinho pra ele, fazendo comidinha pra ele, saladinha de fruta, tipo, virou a dona da casa. Aí ela se sentiu, parece, dona da casa. Porque quando eu tava lá, eu não admitia meu gênero dormir lá, eu falava, não, ele mora 10 minutos daqui de casa. Não tem condições de dormir aqui, tirar minha liberdade, não é em outra cidade, então não tem necessidade. E às vezes, quando ela apelava, eu falava, enquanto você estiver debaixo do meu teto, é do meu jeito. Quem manda, eu sou eu. Quando tiver sua casa, você faz do seu jeito. Então, quando eu saí, Cris, eu achei que ela fosse apoiar e até vir comigo. Não, ela ficou, me ajudou em tudo, mas ela falava, quem tá saindo é você. E já que vocês vão separar, papai precisa mais de mim do que você. E aí, ela faz tudo assim, meio que caladinho. Aí eu comecei a observar, Cris, o macaco voador, sabe? Aí meu advogado falou, você confia nela? As coisas que você fala pra ela, você acha que ele não falaria que ela fala pra ele? Porque ela fica, como secretária dela, ela fica com ele o dia inteiro. Você acha que ela não fala? Eu falei, eu acho que tá falando. Tem alguma coisa de errada aí que a gente sente, né, Cris? Aí eu comecei a me afastar, me afastar. Aí ela falou, por que que você sumiu, você não fala mais nada comigo, você sumiu, não fala mais nada da sua vida? Eu falei, minha filha, eu tô correndo atrás do prejuízo, assim como você. E me afastei, Cris. Aí ela começou a fazer tudo, tipo, sem falar comigo. Só ele sabe de tudo e eu não sei de nada. Pode falar, Cris. Deixa eu só falar umas coisas aqui que já tá ficando forte o negócio, pra não passar muito do... Então, a situação que você tá buscando hoje ajuda mais em relação à sua filha, correto? É, Cris. Porque com ele já foi resolvido. Só pra eu colocar os pingos nos lins aqui, você... Só resumindo aqui rapidinho. Você, sete irmãos, perdeu a mãe com oito meses, dois anos e oito meses, depois faleceu o pai, os irmãos foram separados, cada um com um, você ficou com a sua avó. Daí, casou com um narcisista. Quantos anos você tinha quando vocês casaram? Eu ia completar 19, Cris. E ele tinha quantos? Ele tinha 22. 22, ok. E aí vocês tiveram dois filhos, ficaram casados quanto tempo? Faltando um dia pra completar 25 anos, eu vou sair, Cris. Ok, ok. Ok. A situação com a tua filha, pelo que eu observei, pelo pouco que você falou aqui, eu vejo que pela influência e o convívio, uma pessoa narcisista, gente, eles condicionam todo mundo, né? Eles ganham as pessoas. Só quem sofre mesmo na pele e vê de verdade quem são, normalmente são as mulheres, no caso você, né? Sim. E tudo isso que sua filha fala é uma repetição do que ela aprendeu dele e o que ela ouve dele e ela acabou acreditando que aquilo que é o certo. Lógico que o momento que ela tiver um encontro com Deus, porque a gente muda, né? Quando Deus entra e a gente começa a ver que aquilo não é o que Deus ensina, aí talvez ela vai acordar, né? Talvez o dia que ela tenha esse namorado, ela não é casada não. Agora ela já tá noiva, Cris, inclusive ela faz tudo caladinha. Ela mudou pra outra cidade uma hora daqui. Aí ele que foi lá, ajudou a pagar, arrumou apartamento pra ela, se ela pede mil reais, ele dá dois, se ela pede quatro, ele dá cinco. Ela tá morando com o rapaz, é isso? Não, ele mora aqui onde eu continuo morando e ela lá. Mas aí ela vem ao final de semana e ele vai o outro. Ou seja, tá quase que casado. Agora ela tá noiva. Sim. Ou então, aí como é sua filha, é uma coisa que eu quero te falar também, que a gente tem que ter sabedoria divina, gente. É uma filha, ok? Eu tenho certeza que você ama sua filha e que você não quer que isso seja uma separação. Você disse que se afastou. Não tem essa necessidade a não ser que Deus te oriente a fazer isso, porque o inimigo ele quer separar mesmo. Ele quer dividir. E com certeza o que o marido vai adorar isso. Ele amou, Cris, era isso que ele queria, mas eu tenho certeza que ele faz a minha cabeça contra ela. Porque sempre quando eu ia reclamar dele pra ela, ela tinha uma cara de ódio de mim, de raiva de mim. Aí você vai vencer isso em jejum e oração, porque Deus não vai permitir. Deus vai mostrar pra tua filha. Na hora dele tá, às vezes vai demorar anos, mas você nunca desiste. Eu sei, eu sei. Vai demorar. Eu tenho certeza que sim, pelo que eu tenho visto. Porque é isso que eu vi aqui enquanto você falou, tá? O inimigo quer mesmo separar você da sua filha. Você precisa se posicionar no sentido assim, ó, quando sua filha fala Ai mãe, mas você... Você sabe que... Só você sabe o que você viveu. Se posicionar, ok? Nem precisa ficar dando justificativa e tentando fazer ela entender. Você que a gente faz isso, né? A gente precisa que os outros falem que a gente tá certo pra gente sentir que a gente não tá mesmo errada ou doida, né? Que nem você falou. Mas o corpo se eu continuasse ali, vai me enlouquecer. Então, se fazer... E eu já tava ficando. Eu tava ficando esquecida, muito estranho. Mas eu percebi que ele começou tipo, tirava a chave do lugar, quando eu procurava, depois ele falava, eu não sei, você é louca. Você tem que fazer tratamento, você tem problema de cabeça. E ela ficava do lado dele. E às vezes ele falava, eu já conversei com ela, tá? Ela tá ciente de tudo. Eu falei, você conversou o que com ela? Ele desinversava e não falava. Eles fazem isso, gente, com os filhos. É surreal. Eles fazem isso. Mas Deus é mais. Ore, repreende. Ore na tua casa. Unge. Ela vai pra sua casa? Às vezes fica contigo? Não. Ô Cris, ela se afastou. Assim, é igual eu tô te falando. Ela se tornou tipo a dona da casa lá. Eles fazem churrasco. E aí eu fico sabendo depois. Ela mudou pra essa cidade, eu fiquei sabendo depois. Me magoou muito, porque tudo ele tá na frente e eu fico sabendo depois. Aí essa semana, ela me mandou um convite aqui, me fez chamada de vídeo, falando que tá indo casar. Que já tá com tudo marcado, Cris. Já tem lugar alugado, já tem a data e tudo. Pra mim não faltar. E eu falei, minha filha, eu não vou. Onde tá aquela pessoa? Não me cabe. E aí ela já ficou chateada, já emburrou, não respondeu mais mensagem minha. Lucimar, mas tem que ir a sua filha, né? Hora que Deus vai te confirmar. Sabe por quê? Ele tá ganhando. Você não entra nesse jogo. Ela é tua filha. Esquece que ele existe. O que eu ia te orientar, inclusive, é... Conversa com a tua filha. Não se afasta dela, mas não fala sobre ele. Sobre a tua vida, sobre o que tá acontecendo na sua vida. Porque sim, ela vai falar pra ele, né? Então fala com ela, mãe e filha. Filha, tô com saudade de você. Eu te amo, filha. Queria só falar que eu te amo. Filha, hoje eu fiz um bolinho que você gosta. Vem aqui. Ou o aniversário dela, ou o que seja. Nunca deixe de ser mãe, de amar sua filha. E não impeça que nada atrapalhe isso. Sabe por quê? Ele tá conseguindo fazer o que ele quer. O inimigo. O inimigo, né? Através da vida dele. Afastar você da sua filha. Você ficar com mágoa, porque agora você não tem só dele. Tá tendo da tua filha também. Isso vai estacionar a tua vida, paralisar a tua vida. Você vai ficar com o sentimento que daqui a pouco vai paralisar total. A tua vida em todas as áreas. Então, assim, não permite. Busque em Deus o que você precisa. Confirmação dele, inclusive. Fica firme em oração, em jejum. Você vai conseguir tirar isso de letra. O inimigo não é nada, gente. Com o poder de Deus em nós. Ele não é nada. Ele vai perder total força. Só que você não pode dar poder a ele. Você tá dando poder a ele, entendeu? Sem nem perceber. Eu tava conseguindo até a semana passada, Cris. Quando eu fui vendo que ela foi fazendo tudo escondido. Eu sei depois. Eu sei depois. Aí meu genro dormindo lá na casa. Tá uma liberdade total. Tá tudo ótimo. Não leva pro lado pessoal. Deixa. Vai sim no casamento dela. É sua filha. Porque isso só vai virando uma bola de leve. Por que não? Ela te convidou. Ela tá escondendo. Ela tá fazendo isso. Mas é ele. É ele. Eu digo assim, é ele. Mas é o inimigo que tá usando ele com a permissão dele. Entendeu? Eu não vou dizer que ele não é um responsável. Eu acho que é. Mas a sua filha é mais uma vítima nessa história. Mas Deus vai revelar pra ela. Sabe? Na hora que ela mais precisar. Ele não vai tá lá. E ela vai falar. Nossa. A minha mãe tinha razão. Ou talvez ela tenha que passar por algo parecido. Com o relacionamento dela. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Pra ela poder aprender e vir falar. Mãe. Eu criei ela de uma forma assim. Eu nunca. Eu cuidei assim. Tudo que eu já passei na minha vida. Eu não permitia que ela passasse. Então eu protegia demais. Eu não deixava dormir na casa de alguma amiga. Nem nada. E aí ele falava. Deixa a menina. A menina tem que sim. Ela tem que aprender a viver. Ela tem boca. Ela sabe falar. Ou seja. Aí eu sempre fiquei como ruim. Mas eu via. Ela olhava pra mim com muito ódio. Assim. Quando eu reclamava dele. Em qualquer sentido. Aí a gente tava até mais ou menos. Só que eu vejo que assim. Ela passa na porta da minha casa. Pra ir pra casa do noivo dela. É bem pertinho aqui. Ela não sobe. Às vezes. De vez em quando. Passa um mês, dois. Aí eu não mando mensagem também não. Aí ela andou mandando. Ah. Você sumiu. Como é que você tá? Você não manda mensagem? Que mãe ingrata. Não quer saber se a filha tá viva ou se tá morta? Aí eu falei. Pois é. Filha ingrata também, né? Aí ela. Não. Vamos mudar de assunto. Eu falei. Vamos. Como é que você tá? Já acostumou com o lugar aí? Aí ela falou. Ah. Eu tô avisando do casamento, mãe. Que eu vou me casar e tal. Aí eu falei. Gente. Não é possível. Que ela já marcou tudo. Ela não pediu opinião pra nada. Tudo lá com ele. Não leva pro lado pessoal. Porque senão. Você vai acabar se afastando mesmo. E não é isso que Deus quer. Eu creio. Sabe? Vai ficar tudo bem. Se é isso que você deseja também. Porque assim. O que que acontece? Nós também temos nossas feridas. Nós também temos que nos cuidar. Nos tratar. E erramos. Falhamos como mãe também. Mas Deus sabe a intenção. Eu vou pedir um perdão, Cris. Assim. Nos dias que eu me separei. Eu falei. Vai mexer com a família toda, né? Mas ela me apoiou. Me apoiou sim. Mas eu vi que. Tipo. Favorecia ela. Depois que eu comecei a prestar atenção. Sabe? Então. Eu vejo que ela. Ela pergunta como é que eu tô. Tipo assim. Mas eu acho que é pra falar com ele. Seguiu pelo filho. O seu filho que tem autismo, né? Que você falou que ele tem 13 anos. Ele tá contigo. Ah. Não larga ele não, Cris. Meu marido queria que eu largasse de qualquer jeito. Ele tá tentando a justiça. Falei. Não. Meu filho. Nem ele. Nem ela. Não largava por nada. Como ela tem 24 anos já. Ela sabe o que ela faz. E outra coisa. Ela formou pra psicologia, Cris. Ela já começou a trabalhar. Ela é psicóloga. Uau. Então. Então eu falei. Agora. Meu filho tá comigo, Cris. Não larga ele pra nada. E ele não. Ele não larga. Ele falou comigo aqui. Ô mamãe. Você tá mais feliz. No início você tava chorando muito. Mas agora eu pensei que você tá mais feliz. Outra coisa que eu quero te falar. Você falou assim. Que seu filho tem um problema, né? Não é um problema. Né? Né? A gente tem uma coisa assim. Ai autista. Não, gente. Isso é algo neurológico. Tem tratamento. Existe uma forma de tá melhorando. Cada vez mais tá tendo estudos e suplementos que estão tendo resultados. Isso não é... Eu falo assim. Que o problema maior, gente, é no caráter. Né? Se a pessoa tem um bom caráter. Tem Deus ali. Tá buscando a vontade de Deus. Né? Tem nada de errado. Agora julgamento das pessoas sempre vai ter. Sempre vai existir. Nada de errado. Ele é muito fofo. Ele me vê triste. Ele fala. O que foi, mamãe? Eu falo. Não foi nada, filho. Aí, depois que a gente mudou, ele falou. Mamãe, às vezes eu via você subir pro quarto. Ficava fazendo seus crochê. E às vezes eu chegava e você falava que tava gripada. Não. Você tava chorando. Tem a ver com papai. Que sensível e lindo. Tá vendo? Você vê. Olha como a gente precisa também colocar o foco nas coisas boas. Sempre. Entendeu? Porque o normal é a gente focar nas coisas ruins. Do que tão acontecendo. Lógico. Porque a gente quer resolver. A gente quer que fique bem. Mas olha só. O teu filho, a gente nem tinha falado praticamente. Olha quanta coisa boa. Ele tá do teu lado. Ele tá do teu lado. Eu falei que eu ia entrar na live com você, Cris. Ele fechou a porta do quarto. Mamãe, eu vou fazer meu dever. Pode ficar à vontade. Vai se cuidar, mamãe. Que amor. Que amor. Tá vendo? Olha o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus não permitiu que ele também fosse manipulado. A sua filha vai ter a experiência dela. A gente tem que aceitar. Mas nunca desista dela. Nunca. Olha o amor. O amor de uma mãe por um filho. Ele nunca acaba. De uma mãe que realmente é uma mãe de verdade. Dói demais ela saber tudo que eu passei. Ela viu. A gente teve prova no telefone e tudo. E mesmo assim, ela ficou do lado dele, Cris. Tipo assim, ela me apoiou. Mas ela não ficou do meu lado. Ela ficou do meu lado. Mas eu vejo que ela ficou a favor dele. Sim. Sabe? E aí eu falo com você dele. Isso acontece muito. Mas não vai prevalecer. Entendeu? Deus tá agindo. Fique firme no Senhor. Não deixe que a alegria do Senhor saia da tua vida. E que te deixe sofrendo e chorando. Ao ponto de tirar a tua alegria. Entendeu? No teu dia a dia. Foca. Nessa cidade que eu tô, eu não tenho ninguém, Cris. Ninguém, ninguém, ninguém. Ele tem a família dele toda. Ninguém fala mais comigo. E aí, no caso, tá só eu e meu filho. A família, vai estar todo mundo lá no casamento. No caso, vai ter só eu. Eu não sei como que eu ia me importar nesse casamento. Você e o Todo-Poderoso. O Espírito Santo que tá contigo. O seu filho lindo e maravilhoso. E todo mundo vai ter que te engolir. Porque ele quer que você não vá. Porque aí vai trazer mais um trauma. A tua filha vai ter mais raiva ainda de você. Não deixe isso acontecer. Vai linda, poderosa. Você não deve nada pra ninguém. E o que tem que todo mundo tá lá? Podem te olhar feio. O que importa é que você sabe que Deus tá do teu lado. E o resto pode estar contra. O problema deles é tua filha. E você vai sim dar um parabéns. Fala, filha, eu te amo. Tô muito feliz por você. Te desejo tudo de melhor. Qualquer coisa, se um dia você precisar. Pode contar com a mãe. Você vai ver que isso aí, na hora perfeita de Deus. Isso vira. Isso muda. Agora, você precisa se posicionar. Toma posse disso que eu te falei. E confirma com Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai te dar o que você precisa. Pra você saber lidar com toda essa situação. Ok? É o que eu tinha pra falar pra você. Agora, eu queria chamar a Blanca. Você tá aí? Não sei se a Blanca tá ali. Se ela quer dar uma ajudinha. A Maze falou. Você tá acompanhando aí, Blanca? Você quer falar alguma coisa? E a Mônica? Cadê a Mônica? Deixa eu ver se a Mônica tá aqui ainda. Mônica? Não tá aqui? Acho que... Mônica, se você estiver aí, se você quiser... Ah, sim, Mônica. Se você quiser falar algo pra ela. Oi, Blanca. Seja bem-vinda. Nossa terapeuta. Oi, tudo bem. Estava ouvindo aqui. Estava escutando aqui. E infelizmente, né? Hoje em dia se está dando muito. Se está ouvindo muitos relacionamentos de pais com filhos. E eu sei o que ela tá passando. Deve ser muito triste, né? Porque eu que sou mãe, sei o que se deve de sentir, né? Eu amo minha filha muito e doeria muito também, né? E o que ela tá falando é assim. Eu entendo o que ela tá falando. Por quê? Porque eu venho de uma família que fui rejeitada também. E... E eu peguei muita raiva nesse tempo com minha mãe. Eu não me aproximava a minha mãe. E mais que eu tinha como... A partir dos 12 anos que eu comecei a... A ver que o que ela fazia comigo não era realmente... Não era amor. Porque... De os 8 para baixo eu achava que aquilo era amor, né? Eu apanhar todos os dias. Então, mas conforme eu fui crescendo, fui vendo que aquilo não era verdade. Que aquilo era... Que era abuso. Abuso físico. Então... Eu estou entendendo o que ela tá falando aqui. Eu me... Eu fiquei muito tempo fora do... Tendo uma relação boa com minha mãe. E o que eu vejo com a filha dela... Eu acredito que com terapia vai ajudar muito. E também, né? Colocando Deus na frente. E também orando muito. Oração move montanhas. E eu acredito que... Você vai sair dessa. Acredito que... Vai chegar o tempo que tua filha vai te procurar. Eu acredito que na hora que ela foi mãe, que ela teve um filho, ela vai sentir... Que é o que é sentir amor de mãe. E ela vai se aproximar a você. Porque quando minha mãe também... Eu era muito... Eu não procurava minha mãe pra nada. Pra nada. E quando eu fui ganhar minha filha no hospital, ela que teve ali presente, foi minha mãe. Mesmo sendo narcisista. Mesmo ela me... Fazendo tudo o que ela fez comigo. Ela esteve ali presente. Quando minha filha nasceu, eu senti... E aí eu comecei a sentir amor por ela. E aí relacionamento foi mudando. Quando eu me converti a Cristo, eu perdoei minha mãe. Perdoei ela e... E ela me pediu perdão também. Antes dela morrer, né? Então, isso ajuda muito. Quando a gente... Procura, né? Ajuda. Isso é muito bom. E o que eu tô vendo aqui que... Tanto como falou a Cris. Tanto sua filha como você precisam de ajuda. Precisam as duas. Precisam tanto de uma como a outra. Passar por um processo, né? E... Porque são ciclos que estão ali abertos. Feridas que não estão sendo fechadas. Então, na hora de vocês começarem a ter um terapeuta, isso vai ajudar muito. Quem era eu se eu houvesse tido esse terapeuta quando eu era aquela pessoa nova. Que precisava crescer sem amor de mãe. Mesmo minha mãe estando perto de mim. Mesmo minha mãe estando junto comigo, morando na mesma casa. Mas, na verdade, eu não tive o amor de mãe como devia haver sido. Então, hoje eu vejo que realmente acredito que, como eu estou falando, com oração e ajuda terapeuta, vai ajudar muito. Vai ser ótimo pra você. E acredito que Deus vai te... Vai fazer uma obra ali com tua filha e você. Porque Deus não é de separar famílias. Deus é de unir famílias. E acredito que Deus vai unir essa família. E daqui a um tempo nós vamos ver essa família linda, maravilhosa, juntas. Nós vamos ver mesmo. Amém, amém. E eu ia atorando e propagando pra ver o que vai acontecer. Você vai ver. Vai sim. Que lindo, Blanca. Que equipe mais maravilhosa, gente. Que lindo. Você falou algo que testificou aqui muito forte em relação quando ela for mãe também, né? Mas, assim, eu queria te perguntar mais uma coisa, Lucimara, antes da gente encerrar. A tua filha, como que ela foi desde criança, assim, com o teu filho, com o irmãozinho, né? Ela é carinhosa, ela tem empatia, ela tem cuidado. Fora essas coisas que você falou, como é a personalidade dela desde pequenininha? Ô, Cris, ela batia muito nele. Vai falando que alguma coisa... Vai falando. O que mais? Ela teve... Você vê, eu tive ele, ela já tinha 11 pra 12 anos. E ela tinha muito ciúme. Ela tinha ciúme do meu marido comigo. Eu percebia que quando a gente estava numa boa, incomodava muito ela. Eu via ela com muita raiva. Quando a gente estava brigado, parece que ela ficava bem. Então, aí meu filho, quando nasceu, ela tinha muito ciúme dele. Então, ela batia. E já teve... Aí teve umas duas vezes, eu bati nela. Eu falei, você não bata nele. Eu cheguei, ele tinha chorado bastante, que ela tinha batido. Aí ela falou, ah, porque ele estava respondendo. Aí eu falei, ó, você não bata nela. E dê uns tapas nela. Me irritou ver ele com os olhinhos inchados de chorar. Ela falou, ele fica respondendo. E ele tinha quantos anos quando isso aconteceu a primeira vez? Você lembra? Ele pequeno, Cris. Eu devia ter uns dois, três aninhos. Meu marido também, ele estava tendo problema na escola. Me dói muito, Cris. Eu não sabia nada do autismo que ele tinha. A gente sabia que ele tinha alguma dificuldadezinha. A escola reclamava muito, vocês têm que fazer algum acompanhamento. Ele fica sempre sozinho, sempre mexendo com a pedrinha, com a folhinha na mão. Tem que ver, tem alguma coisa de errado. Aí a escola chamava, ah, Cauã, perdeu paciência com um, perdeu paciência com outro. Aí meu marido um dia falou, vou dar uma surra nesse moleque que eu vou fazer ele mijar. E aí eu já não sabia mais nem o que fazer com ele. Eu conversava, meu filho, não é assim, você tem que comportar. Quando a tia falar, obedeça a tia. Mas a professora falou, ele tem uma raiva, uma coisa muito, muito, assim, forte dentro dele. E aí, acho que ele deu um chute em uma das crianças lá e o menino tinha recém-operado. Aí eles chamaram lá, né? Aí meu marido falou, se você não bater, eu bato ou você bate? Eu não tive coragem. Aí ele fechou a porta do quarto e deu uma surra bem dada no meu filho. Ele devia ter uns quatro, uns quatro aninhos. Mas ele não lembra que isso. Graças a Deus. Mas fora isso, fora isso, no caso, né? Ele é agressivo sempre, ele batia na irmã também. Não, Cris, ele é um amor, assim, no caso, meu marido, não. Se você vê ele, ele é um amor de pessoa. A minha família, ninguém sabe que eu tô me divorciando. Eu entrei no litigioso. Ninguém sabe. Só tem um irmão que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu avisei esse aí, meu irmão. Mas a gente, falei com ele, não fala com ninguém enquanto o divórcio não sair. Só ele que tá me ajudando. Mas ninguém sabe, sabe? Você tá perguntando do seu filho, Lucimar. Na escolinha ele agredia as crianças? Ele batia? Não, Cris. Ele sempre ficava sozinho, 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 sozinho. Sempre só. Ele não tinha um amiguinho, nada. Sempre sozinho. Aí brincando com uma plantinha, pegando uma pedrinha. Sempre com alguma coisinha na mão, mas só. Mas você falou agora há pouco que a professora falou que ele deu um chute no outro rapazinho que tinha feito cirurgia. Ele deu um chute no coleguinha, mas foi brigadesa no futebol. Acho que o menino tomou a bola dele, ele se irritou e tentou tomar a bola de volta. O menino não entregou. Segurou de acordo que ele não conseguiu tirar. Aí ele deu um chute no menino. Mas isso era algo que acontecia recorrente, frequentemente? Em casa, tranquilo, bonzinho? Em casa, ele sempre foi muito bonzinho. Minha filha que era mais irritada. Qualquer coisinha assentava o tapa nele. Qualquer coisinha assentava o tapa nele. E se irritava muito. Eu via que ele tremia de ódio quando ela batia nele, sabe? Aí umas duas vezes eu bati nela. Falei, ele tem mãe. Se precisar bater, quem vai bater sou eu. Se precisar de palmada é eu. Não é você. Você não é mãe dele pra você bater. Então esse dia ela me respondeu muito. Eu fui bater bastante nela também esse dia. E hoje ele não tem mais esse tipo de comportamento agressivo? Não, não, Cris. Ele é muito bonzinho. Ontem mesmo recebi uma mensagem da professora falando que realmente ele tem dificuldade de entrar na cabecinha dele, mas ele se esforça muito. Aí eu falei com ela, que bom, porque geralmente a pessoa critica e elogios são poucos. Ela falou, por isso que eu tô enviando a mensagem. Ele se esforça bastante. Ele tem dificuldade, mas ele se esforça pra entender. E ele se comunica normalmente, porque assim, autismo, o que foi que eles viram pra diagnosticá-lo em autismo? Fora essas coisas que você falou, né, da parte desde criança na escola que ele se isolava, que ele ficava, né, ele não interage? Hoje ele interage com outras pessoas, tem amiguinhos? Cris, é muito pouco. Ele não tem, ele tem um amigo favorito lá na escola, mas eu descobri por quê. Porque é autista também. Ah, que interessante. Então, eles se dão muito bem, eles jogam, a gente já foi pro cinema junto com esse colega dele, já fomos na casa desse coleguinha dele, fomos no aniversário desse colega dele. O colega dele tem 16 e o meu pequeno tem 13. Então, aí depois eu falei, por que ele se dá tão bem com esse menino? Aí eu fui procurar saber, o menino também é autista. Olha, que interessante. E eles falam e se expressam normalmente, como qualquer outra pessoa. Sim, normal. Ele só tipo assim, Cris, ele tem que te ver muitas vezes pra, tipo, decorar seu fisionomia. Entendi. Assim, ele não observa muito o rosto. Você vai tirar uma foto, ele nunca olha na câmera. É sempre assim, tipo, mais desfocado, sabe? Entendi, entendi. Agora, voltando, antes de terminar, falando um pouquinho mais da sua filha. Fora essas coisas, algo mais que você percebia como era ela na escola? Na escola nunca deu problema, Cris. Tem amigas, normal? Tem, tem umas duas amiguinhas, assim, que ela tem mais contatos, assim, que um vai pra um lado, outro vai pra outro, né? Mas ela tem. Ela é uma filha boa, sabe, Cris? Ela é, assim, tranquila, assim, ela tranquila ou mora, assim, tipo, ela me respeita, mas porque eu não deixava muito ela brincar comigo, não, sabe? Sempre quando ela falava mais alto, eu falava mais alto que ela. Aí ela ficava meio receosa e baixava o tom. Então, assim... Você vê que ela tem um bom coração, que ela se importa com as pessoas, tem carinho, tem empatia? Ô, Cris, assim, hoje, hoje, eu fico meio na dúvida. Porque, tipo assim, eu vi muito pouco empatia dela para comigo todas as vezes que eu precisei, sabe? Mas quase outras pessoas. Quando ela me vê chorando, ela não chora, ela fica durona, me olhando, assim, vidrada, assim, no meu olho, sabe? Mas com as outras pessoas, em geral, você vê como é que ela é? Porque, às vezes, é cisma para a mãe por causa já do condicionamento do pai, sabe por que eu estou te perguntando isso? Não, ela parece, sim, Cris, ser carinhosa. Com o irmão, acho que ela batia, ela ficava muito irritada com ele por ciúmes, ela tinha muito ciúme dele. Mas, assim, normalmente, é aniversário dele, né? Os anos de vida aí juntos, quando era aniversário dele, ela... Você via ela ter carinho, falava parabéns, dava um abraço, um presentinho, algo assim, ou não? Ela dá um abraço, assim, meio distante. Às vezes, ele abraçava, assim, mais. Aí, ela falava... Ih, nossa senhora, larga, que grude. E aí, comigo também, assim, às vezes... Ai, 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 nossa senhora. Então, tipo assim, parece que ela não gosta de muita pregação nela, não. Mas eu também sou assim, Cris, eu não gosto... Eu morro de chorar, amo, mas eu, assim, eu não sou aquela mãe de, tipo, ficar beijando, abraçando. Como eu, pequeno, eu estou aprendendo, sabe, pedindo muito a Deus, vendo muitos vídeos, a me aproximar mais mesmo. Você tem muita dificuldade de toque, tipo, de falar te amo, de dar um beijo. Eu, assim, eu não tive isso, né, Cris? Então, eu tento dar pra eles o que eu não tive. Quando você ficava doente, sua filha se comportava como quando ela te via, vai de cama, em algum momento você ficou doente. Como que era ela contigo? Tinha um cuidado pra ver se você estava bem, de te ajudar, trazer uma comidinha? Que nem ela faz hoje com o pai, ou não? Não, igual com o pai, não. Com o pai é a mais. Sim, às vezes ela falava, se você se separar um dia, eu fico com o meu pai. Eu, em Ju, eu falava, por quê? É porque ele precisa mais de mim do que você. Tá, mas ela fazia por você também, quando você estava mal? Ela cuidava de você? As últimas vezes mesmo que ela... Eu fiquei de cama lá, teve dia que eu não consegui levantar da cama, só chorando. Aí ela saiu e foi trabalhar. Falei, gente, ela viu que eu estava chorando, ela não subiu aqui no quarto pra mim dar um oi. Aí depois, mais tarde, o porteiro me entregou umas flores lá que ela tinha mandado entregar. E eu tenho esse bilhete, Cris. E ela escreveu, mãe, a gente vai passar por essa. Você vai ver. Eu tenho esse bilhete, tá tudo guardadinho. Os cartões que ela me dava, eu guardo tudo, sabe? Então, ela é assim. Eu acredito que ela é carinhosa, sim. Ok. Eu fico só sempre assim, atenta, né? Porque se existe um transtorno ou não, aí as coisas mudam, né? Até mesmo nós, como terapeutas, pra dar uma orientação. Por quê? Não que você tenha que tratar diferente ou não amar mais a sua filha. Não é isso. Mas quando se trata de um transtorno, aí o posicionamento é um pouquinho diferente, né? Eu comecei a imaginar que ela tem, assim, vendo assim um pouco... Ela é muito parecida com ele. Muito, muito, muito mesmo. Eu gosto de falar. Se você chorar na minha frente... Se eu for no enterro, Cris, num velório, já me deram os pesos achando que eu era a viúva. Eu choro. Eu não consigo ver ninguém chorando perto. Me incomoda muito o choro de criança, assim. Eu quero saber o que é, eu quero ajudar, eu... Sabe? E ela me via chorando, assim. Eu via que ela ficava com raiva de mim. Ela me olhava com raiva, assim, sabe? Tipo assim, se vira, dá seu jeito, sabe? Ela não conseguia chorar. Eu não entendia isso. Aí hoje eu vejo muitas coisas assim, que eu falo... Gente, será que ela é igual a ele? Porque ela já vai fazer 25 anos. Deus vai te dar a confirmação, se for isso. Só pra você poder se posicionar. E o mais importante de você não sofrer tanto, né? Perdoa o que tem que ser perdoado. Perdoa todo mundo, que Deus ensina a gente a perdoar. E, ó, sua vida só vai pra frente. Amém. Curando essas feridas, né? Você vai ver que esse choro... Esse choro, essas lágrimas vão te fortalecer mais e mais. E isso é um bom sinal de que você tem um coração, né? Generoso, que você tem amor. Mas existem coisas que vêm da codependência que a gente precisa tratar, trabalhar isso daí. Eu fico muito feliz de você ter sido aqui, levantar a mãozinha aí. E a gente poder ter falado um pouquinho com você. Deus, Cris! É, eu não tenho de gente que tem aqui, Cris. Olha o tanto de gente. Você foi corajosa, né? Você foi uma das primeiras a levantar a mão. Então, eu fico feliz, né? De a gente poder ter te ajudado um pouquinho. E Deus continua agindo. Fica firme nele. Você vai ver que Deus vai te orientar e te dar toda a estratégia direitinho como você agir. Até mesmo em relação a esse casamento que está acontecendo. Deixa Deus confirmar e faz a vontade de Deus. Eu sempre falo, não é o que eu falo, não é o que a gente... Porque Deus usa nossas vidas, sim. Mas eu sempre falo, pede confirmação. Porque nós também falhamos, né? Eu creio que é isso que eu te falei que eu creio que é a vontade de Deus. Mas você tem que falar... Eu comecei a pedir a Deus, Cris. Deus, me mostra. Não me deixe ficar enganada. Eu não aguento mais sofrer. Ô, Cris, é o vídeo atrás do outro. O meu aluguel aqui tinha gente na frente. Eu consegui passar na frente, arrumar a documentação antes. Com um mês que eu estava aqui, um salário mínimo. Mas eu não trabalhava fora. Eu consegui um emprego. Eu falei, pronto, Deus. Já entendi. Porque chega um momento que Deus falou, minha filha, você quer que eu te mostre mais o quê? Você já viu tudo. Você vai ver mais o quê para você tomar atitude? Tudo... Ele foi encaminhando tudo, Cris. Está dando tudo certo até agora. E deixa ela... Não fica tentando provar nada para ela, não. Deixa ela com Deus. E outra coisa que eu te pergunto... Você falou que está separada, divorciada. Já assinou o divórcio? Nada, Cris. A justiça é muito lenta. Ele recorre, Cris. Ele recorre. Ele tem umas condições boas. E ele queria me dar 680 reais. Sendo que eu pago 1.200. Só de aluguel. A escola do meu filho é 1.100. Não. Você tem advogado? Você tem advogado? Tem. Eu tenho advogado. Graças a Deus. Aí está no litigioso. Então, nada de divorcio ainda. Tem 11 meses. Sim. Ele vai ter que dividir metade com você, porque são 25 anos a lei. Se esse advogado não estiver funcionando, busque outro. Mas tudo sempre debaixo de oração. Até agora está funcionando direitinho. Um advogado bom. Tem boas informações sobre ele, sabe? Até agora ele foi honesto. Esse tempo todo ele não pediu nem um centavo ainda. Ele falou, não. Vamos resolver primeiro as coisas. Eu quero ver você e o seu filho bem. Para a gente poder dar sequência. Enquanto você estiver preocupada, assim, com essa tristeza. Como você não tem ninguém aqui. Eu quero amparar vocês dois. E depois a gente vê com calma as coisas. Perfeito aí. Olha o cuidado do senhor. Então, fique em paz. Cris. Ele está na frente de tudo. A partir do momento que eu decidi. Parece que Deus falou assim. Minha filha, vai que eu te seguro. Eu estou indo. Isso mesmo. Isso mesmo. Glória a Deus. Perfeito. Que Deus continue guardando e abençoando. Depois você conta para nós, né? Mais para frente. Como é que está a situação. Se você for no casamento. Tomara que dê certo. Tá bom? Obrigada. Você tem que me integrar, mas a gente vence, Cris. Amém. Eu creio. Obrigada, viu? Por tudo. Amém. Obrigada a vocês. Ok. Bom. A primeira, atendimento a Maze ajudou. No segundo, a Blanca ajudou. Mônica, agora eu vou chamar você, tá bom? Que assim, nós estamos as três aqui. Que se tiver mais alguma terapeuta hoje aqui, me avisa. Porque eu não estou... Tem bastante gente que eu não estou conseguindo ver na tela, tá? Mas, Mônica, você vai poder ajudar agora? Posso chamar mais uma? Eu estou aqui, Cris. Tá bom. Obrigada. Já, já eu te chamo, então. Vamos atender mais uma pessoa que está aqui. Adriana, você. Tudo bom? Deixa a gente saber como a gente pode te ajudar. Ah, eu nem acredito que eu fui chamada. Bom, primeiro eu não sei mexer direito em celular. Então, demorei para apertar o negócio. Não sei nem como eu consegui entrar na live. Bom, me chamo Adriana. Eu moro no Mato Grosso, numa área rural. Só eu e minha filha. O pai da minha filha é falecido. E eu passei por um transtorno narcisista terrível. Eu fui para 49 quilos. Fui internada roxinha. Quase morta. Porque eu não conseguia respirar. E... Quem me socorreu foi o caseiro da chácara. E a minha filha que me cuidou. E eu me envolvi com essa pessoa enganada. Ele falou para os tios dele que gostavam de mim desde a minha infância. Que eu conheço os tios dele desde os meus oito anos de idade. E nas minhas dificuldades... A tia dele me cuidou duas vezes. Que eu tive problema de saúde. E eu chamo ela de mãe. E no Natal, eu dando Feliz Natal para ela. Ele entrou em contato. E queria falar comigo. Queria. Falou que era apaixonado por mim desde os meus 15 anos. Eu acreditei. Carente, sozinha. Me envolvi com ele. E... Ele começou a frequentar a minha casa. Ele morava no Mato Grosso. Eu moro no Mato Grosso. Ele morava no Paraná. Aí... Eu tive um problema sério. Apareceu um nódulo no meu seio. E suspeitaram aqui no Mato Grosso que era câncer. Eu fui para Maringá. Para minha mãezinha me cuidar. E ele também deslocou. Porque ele era caminhoneiro. Deslocou para Maringá. E ficou. Me tratando como uma rainha. Me pediu em casamento. Fizeram uma festa de noivado na casa da minha mãezinha em Maringá. Foi linda a festa. Só família. Mas foi uma coisa que eu nunca tive. Família. E... Quando foi em janeiro do ano seguinte... Ele começou a vir aqui em casa em janeiro de 2020. Eu acreditei que era verdade que ele gostava de mim. Ficamos noivos. Quando foi em outubro, ele veio definitivo. Vendeu a parte da frente do caminhão que ele tinha. Que era só aquela parte que ele tinha. A parte de trás ele alugava. E ele veio para cá. Quando ele chegou aqui... Em menos de 20 dias... Eu vendi um pedaço da minha área rural que eu tenho... Para... Me ajudar financeiramente. Porque por causa do problema no meu seio... Eu parei de trabalhar. E... Eu tinha uma loja. Eu tive a loja por 30 anos. Eu fechei a loja também. E... Ele entrou na minha vida meio um furacão. E me tratando como uma rainha. Eu caí no conto do vigário. E todos os parentes... Na maior felicidade. Achando que agora ele ia se endireitar. Mas eu não sabia quem ele era. Eu fui pela família que eu conhecia. Uma excelente família. Gente muito boa. Eu tive uma irmã que faleceu. E eles me deram muito apoio para meus pais. Então... Para mim era família. Tá. Quando chegou em outubro ele veio definitivo. Quando foi em dezembro... Toda a família dele veio aqui para a minha casa. E fizemos uma festa. Eu estava bem financeira. Porque eu tinha vendido uma área de terra. E... Tinha dado uma reformada na minha casa. Eu tinha uma piscina na casa que estava desativada. Ele queria arrumar. Reformamos. Quando a família dele chegou aqui. Ficou encantado com o lugar que eu morava. Aí quando aconteceu... O virado de ano. Eles trocaram as alianças. Colocaram as mãos das alianças. Fizeram uma oração. E... Nos decretamos casados. E vivemos maravilhosamente no ano de 2021. Ele precisou comprar o caminhão para ele voltar a trabalhar. Só que o dinheiro que ele tinha do caminhão dele. Já não era suficiente. Já não era suficiente. Aí eu tinha um golfe novinho. Que o pai da minha filha tinha comprado. E... Como ele não tinha conseguido pagar. Esse golfe... Estava nas minhas pósperas. E eu estava terminando de pagar. Como eu vim de área de terra. Eu quitei o golfe. E ele arrumou um caminhão. Só que faltava dinheiro. Eu falei... Pega o golfe. Aí ele pegou o carro. E deu para comprar o caminhão. Faltava dinheiro para comprar a parte de trás do caminhão. Eu peguei dinheiro das terras. E dei para comprar a parte de trás do caminhão. Quando ele estava completamente equilibrado financeiramente. Aquele homem maravilhoso sumiu. Ele tinha viajado. Ficado 30 dias fazendo um frete. Ele foi para o lado do Paraná. Acabou chegando na casa dos parentes dele. Mas todo mundo me tratando bem. Só ele que estava diminuindo a quantidade de vezes que falava comigo. Quando ele chegou aqui em primavera. E eu fui abraçar ele. Ele me deu um selinho. Eu falei... Não, eu quero um beijo de verdade. Ele pôs a mão no meu peito e falou... Para com isso. Não deixou eu dar um beijo nele. Aí passou o dia. Ele em silêncio e meio grosseiro. Estava diferente. Depois do almoço eu perguntei para ele... O que está acontecendo? Aí ele... Nada. Eu falei... Deu algum problema? Não. Você estava com saudade de casa? Um pouco. Aí eu peguei e falei... Você pode me dar pelo menos 30 dias para mim te reconquistar? Ele virou para mim e... Levantou e saiu. E eu peguei meu véu. Ajoelhei. Fui orar. Abri a Bíblia. Depois da oração. Aí caiu numa parte que... Eu vou destruir o teu porto seguro. Meu porto seguro era eu. Aí ele bateu na porta do quarto. Eu levantei e ele falou... Por que você está chorando? Eu abri a porta. Ele viu que eu estava chorando. Eu falei... Eu estava orando. No outro dia... De noite ele já fez pouco caso também. Fui encostar nele. Ele virou as copas. Devolveu minha mão. Nas costas. E... Virou de costas para mim. No outro dia... Na hora do almoço. Ele serviu um suco para ele. Falei... Esse suco está uma delícia. Aí eu olhei. Meu copo estava vazio. Eu peguei e fui servir meu copo. Quando eu fui servir... Ele gritou comigo. Quando ele gritou... Comigo eu assustei. Ele falou... Ai... Assustou e deu risada. E a minha enteada... Ela estava aqui em casa. Eu... Tive um casamento... Aos meus 25 anos... Que eu fiquei 15 anos casada. Quando eu me separei... Essa menina que é minha enteada... Que ela fala que é... Que eu sou mãe dela... Ela não quis ir embora com o pai. E ela sempre morou comigo. Inclusive... Quando a minha filha nasceu... Desse... Meu segundo marido que faleceu... Ela me ajudou muito. E ela sempre falava... Eu sei que é minha mãe. E... Para mim é um orgulho isso. Sabe? Porque... Ela gosta de mim de verdade. A mãe dela até... Depois que ela se formou... Veio agradecer para mim... Tudo que eu fiz pela filha dela. Eu sei que no segundo dia... Depois que ele gritou comigo do suco lá... Eu levantei da mesa chorando... Minha enteada falou... Se ele gritar com você de novo na minha frente... Eu não vou aceitar. O que aconteceu? Aí no dia seguinte... Quando ele acordou... Eu falei para ele... Você não gosta mais de mim? O amor acabou? Se você... Não gosta mais... Você pode ir embora. Só que eu falei isso com tanta paz no coração... Tanta harmonia que eu mesmo... Não acredito que foi desse jeito. Aí eu falei para ele... Você não gosta mais? Você pode ir embora. Não é obrigado a viver comigo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Aí eu falei... Não é porque eu ajudei você a comprar o caminhão... Você é obrigado a viver comigo. Ele quis se alterar. Aí eu falei... Não, eu não estou jogando na sua cara. Eu quero que você saiba que eu te ajudei... Quero o que provinha o sustento da nossa casa. Aí ele falou... Você quer mesmo que eu vá embora? Eu falei... Não, é tudo que eu não quero. Eu só não quero obrigar você a viver comigo sem gostar. Aí ele pegou a mala... Começou a arrumar... Fiquei do lado dele... Ajudei... Na maior paz. Aí eu só perguntei... Por que você quer ir embora? Não posso pelo menos saber disso? Aí ele virou para mim e falou... É porque eu não aguento ficar longe da minha família. Detalhe... Há dois anos e meio que a gente se separou... E ele não foi embora de primavera. Está morando dentro do caminhão. Não sei se é dentro do caminhão... Se ele está com outra pessoa... Porque eu bloqueei tudo... Eu não quero saber de nada... Porque eu preciso voltar a viver. E a minha filha sofre muito... Porque ela fala para mim... Os outros te convidam para sair e você não quer. Eu falei... Eu não quero... Eu não estou preparada. E ele começou a falar mal de mim e os outros. Principalmente para a minha mãezinha... Que é tio e tia dele... Que eu traí ele. Primeiro ele falou que eu traí com o caseiro. Depois ele falou que eu tinha traído ele com o pai da minha filha. Sendo que o pai da minha filha morreu e não pode se defender. E detalhe... Os últimos dias de vida do pai da minha filha... Quem cuidou fui eu. Porque ele queria voltar comigo. Mas eu... Eu vivi 11 anos com ele. Era o mudo e o calado dentro de casa. E eu de joelho. Senhor, pede... Por misericórdia, me ajuda esse homem a ir embora. Porque eu não aguento mais. Esse homem viajava 1.500 quilômetros. Porque às vezes ia fazer compra para a loja. Ele não abria a boca para conversar comigo. Era só para perguntar. Vai abastecer aqui? Quer comer ali? Então, jamais eu ia voltar com ele. Só que ele adoeceu e eu precisei cuidar dele. Os parentes dele falaram... Só tem você aí. Você não pode ir lá? Eu falei... Posso. Posso sim. Fui lá. Fiz comida. Levei ele no médico. Levei ele no outro médico. Tudo que ele precisou eu fiz. Só que eu estava em depressão por causa da questão do Marcelo... que é o rapaz do caminhão ter me largado. E eu não achei que era sério o problema de saúde dele. Não achei mesmo. Eu só deixei claro para ele que eu não ia voltar com ele. E os médicos viraram para mim e falaram... Olha, ele se entregou. Ele não quer se tratar. E ele internou na segunda para amanhecer quinta-feira e ele faleceu. Então, juntou essa questão dele ter falecido. Eu já estava em depressão por causa do que o Marcelo me fez. E, de repente, eu comecei a assumir. Simplesmente assumir. Aí, minha filha começou a ir na igreja. Minha filha hoje fez 15 anos. Mas, nessa época, ela tinha 12 para 13 anos. E tudo que o Marcelo fez depois das mentiras... Agora, ele veio falar para os parentes que eu traí ele enquanto estava viajando. Como que eu... Nem pensamento... Nem aqui no pensamento eu nunca traí ele. Porque ele foi maravilhoso comigo. Maravilhoso. Resumindo a história. Quando deu um ano e nove meses que a gente estava separado, veio uma conversa de que ele ia ficar em primavera até junho. Aí, uma pessoa falou para mim assim... Você sabe que quando dá dois anos de separação, você não pode mais entrar na justiça? E você vai dar esse caminhão para ele de presente? Eu falei... Como assim? Ele falou... É, você não pode entrar depois que der dois anos. Aí, eu fiz três propósitos com Deus. Os três propósitos que eu fiz, confirmou que era para pôr ele na justiça. Aí, como eu tinha feito o propósito de... Só se fosse tal advogada, e se eu conseguisse falar com ela na primeira, e se eu achasse o endereço dela certo. Foi tudo que aconteceu. Coloquei na mão dessa advogada. Aí, agora, chegou na audiência a intimação para ele. Chegou dia oito desse mês que ele foi intimado. Ele foi acusado por estelionato amoroso, calúnia e defamação. Só que, como eu estou aqui na chácara, sozinha, a minha filha não... Hoje, ela não está em casa, porque está indo na viagem da formatura dela. Eu estou com medo, porque diz que o tal do narcisista, ele pode se tornar furioso, ele pode ser vingativo. E eu ainda não consigo ver o Marcelo como esse monstro, porque eu não dei tempo dele me maltratar. Foi só dois dias. Só dois dias. Eu só queria tirar esse... Eu ainda tenho esperança de que Deus tire o inimigo que está dentro dele, porque eu sei... Eu não sou uma pessoa de achar feitiço mais poderoso do que as coisas de Deus. Mas eu achei que ele estava enfeitiçado, porque não havia possibilidade de um ser humano fazer o que ele fez comigo. Ele foi tratado dentro de casa como um rei. Eu nunca maltratei. Ele também nunca me maltratou. Nunca discutimos nada. Para ele, do nada, chegar falando isso. E aí ele fez uma coisa que... Uma amiga minha que é policial, eu fui pedir para ela, porque o pai da minha filha que faleceu era policial. Eu tenho muita amizade com os policiais aqui. Eu vivi com ele 12 anos. E tenho muita amizade com os policiais. Eu fui falar com essa policial, e falei, olha, eu estou me sentindo com agida, porque a tia do Marcelo ligou para mim e falou que ele está furioso e que ele vai provar que eu traí ele, que isso, que aquilo... Como que ele vai provar agora que o pai da menina morreu? Apesar que eu posso provar que eu não tive nada com ele, porque quando ele veio aqui em casa com charminho e querendo voltar, a irmã dele veio junto. E eu falei para a irmã dele, não incentiva, porque eu jamais voltaria com o seu irmão. Foram cinco anos de joelho no chão pedindo para Deus tirar ele de dentro de casa. E o dia que Deus tirou, eu chorei muito, porque ele era policial e tinha um processo, e eu desconhecia esse processo. E ele foi preso do nada. Ele saiu para ir na casa dos parentes dele, lá na cidade dele, e os policiais cumpriram o mandato de prisão. E eu fiquei muito revoltada quanto a isso, e falei, olha, eu não quero mais você dentro da minha casa. se você não pode nem falar o que vai acontecer na sua vida. E ele concordou. E antes eu tinha tido pedido para ele, para a gente largar, por causa dele ficar muito calado, estar me fazendo mal, mas ele nunca aceitava. Ele disse que quando um não quer dois, não briga, né? E ele nunca quis brigar. Ele ignorava tudo, essa reclamação minha. E eu sou uma pessoa assim, eu não como o sapo, eu como a lagoiteira, mas eu não brigo. E é isso que eu acho que me faz mal, sabe? Eu não ponho para fora. Igual o jeito que o Marcelo saiu de dentro de casa, ele foi fazer ar no caminhão, ele voltou, ele falou assim, o ar do caminhão está pronto, eu já estou indo embora. Eu falei, vai com Deus, Deus te abençoe. Aí ele falou, fica com Deus. Ó, não fica magoado comigo, não, tá? Você é uma mulher muito boa. Aí ele abaixou a cabeça, falou, boa até demais. Então, são esses detalhezinhos que eu fico pensando, será que ele é narcisista? E outra coisa, ele foi tirar a aliança, a aliança não saía. Aí eu peguei um creme, ele falou para mim, o que é isso? Aí eu passei o creme na mão dele, massageei para tirar a aliança, falei, é meu último carinho para você. Tudo em paz. Ele alterou a voz na hora que eu falei do negócio do caminhão. Depois ele abaixou a voz. Na hora que ele saiu, ele despediu de mim, assim. Quando ele falou, você é uma mulher muito boa, boa até demais, eu falei, posso te pedir uma coisa? Aí ele falou, pode. Eu falei, então não minta, Marcelo, fala a verdade. O amor acabou, eu achei melhor eu buscar a minha felicidade. Aí ele só abalanchou a cabeça, não respondeu nada. Aí ele saiu, eu fui orar, falei para Deus, Senhor, obrigado, porque eu não chorei, eu não terei. Isso não é de mim, porque quando eu separei do pai da minha enteada, eu chorei muito, 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 muito. Do Jamil isso já foi diferente, porque eu já estava chorando pelo fato de ele ter sido preso, pela raiva de eu não saber de nada das coisas dele, e ao mesmo tempo por me libertar, porque é difícil morar com uma pessoa. E outra coisa, ele o tempo todo dentro da loja, mandando, decretando as coisas com o funcionário, me desautorizando perante o meu funcionário, que quando ele veio cavar comigo, eu já tinha a loja. Nunca briguei com ele quanto a isso. Nunca desvalorizei o pai da minha filha enquanto o dono da casa, da mesma forma que o Marcelo, aqui dentro de casa, foi tratado como um rei. Um detalhe, nunca comprei nada para dentro de casa sem pedir permissão para o Marcelo. Porque como eu era dona da propriedade, dona da casa, e tinha uma condição financeira estável, eu nunca deixei ele se sentir humilhado. Nunca. Tudo que eu ia comprar, eu perguntava para ele, posso, amor? Posso? Agora, o que eu queria entender é se ele realmente é narcisista, se eu posso orar a Deus, porque ele foi bom para mim. Quando eu estava lá em Maringá, ele me levou no médico na hora de tirar o nódulo, nós fomos na igreja juntos. Agora, depois que ele saiu me defamar, falar essas coisas que nunca existiam, isso acaba comigo. Ok. Deixa eu fazer algumas perguntas. Que história, hein? Meu Deus do céu. Várias coisas que eu anotei aqui, porque foi meio que, foram três relacionamentos, três casamentos. O primeiro você casou e a enteada, né? Você não teve filhos com ele, correto? Ficou 25 anos. Eu casei aos 25 anos, eu vivi 15 anos com ele. E a minha enteada veio morar comigo aos oito. E com ele você teve filhos? Não. Eu tenho um filho de 28 anos que mora em outro estado. Desse primeiro casamento, é isso? É, mas é um filho perfeito. Eu tenho dois netos lindos, meu filho me ama muito. Infelizmente, minha nora tem característica narcisista, porque ela briga com ele do nada. Mas eu nunca entrei em briga deles. Pelo contrário, eu falo, você tem dois filhos, você tem que ser pai. Aí, quando você se separou dele, desse primeiro, depois de 15 anos, o que foi que aconteceu? Foi só esse filho que vocês tiveram? Foi. Logo que meu filho nasceu, ele fez uma vasectomia para ele não ter mais filho, escondido de mim. Mas Deus não permitiu que fosse escondido. Porque no mesmo dia que ele estava fazendo a vasectomia, me deu uma luz na cabeça. Eu falei, eu tenho que buscar o teste do pezinho do Daniel. Quando eu cheguei no hospital, a menina falou, você veio acompanhar a vasectomia do seu marido? Ele já está saindo. Então, Deus não deixou ele fazer escondido. Mas ele fez. Eu larguei dele porque ele tinha... Quando eu estava grávida de sete meses, ele estava me traindo com a minha empregada. Uma pessoa que eu comprava perfume para tirar o cheiro dela. Depois ele traiu com outra pessoa. Depois com a secretária. Aí, por fim, ele tentou trair com uma menina de dentro de casa. E ela veio, me mostrou as coisas. Aí os vizinhos só me ajudaram para partir para a separação. só que aquela conversa, você é independente, você que é dona, você que trabalha. Porque a mulher independente, ela estraga o casamento. Vocês falam que é melhor a gente ser independente. Mas se eu não fosse independente, eu não tinha estragado o meu primeiro casamento. Tudo bem que eu fui a segunda esposa. A primeira sofreu que ela veio falar comigo a respeito da filha dela, me agradecer a criação, que a menina, ela tinha duas, mas a que criou e foi bem sucedida, que hoje é uma agrônoma de renome, graças a mim, porque é isso, porque é aquilo. Eu fiquei tão emocionada que eu chorei por tudo que ela falou para mim. Ela foi espancada pelo pai das meninas. Ela falou, eu larguei dele porque ele me batia. Se ele não te bate, já é um grande... Nunca te bateu, já é um grande... Só que ele humilhava, né? E outra coisa, quando eu vivi com ele, eu vivia doente. Vivia no hospital internado. Sim. E deixa eu te falar, você falou assim que estraga casamento a mulher independente. Não entendi o que você quis falar com isso. Porque se eu não fosse independente, eu não tinha largado do meu primeiro marido. Eu tinha suportado as traições. Ah, que beleza. Eu não tinha acreditado que eu estava vendo isso. Você acha, então, que se você não tivesse independência financeira, você ficava com ele e aceitaria as traições. É o que você devia fazer. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. É. Então, deixa eu continuar aqui fazendo as perguntas, espera aí, para eu poder te ajudar melhor. Depois do segundo marido, você teve filhos com ele? Não. Ficou 11 anos, correto? Eu tenho essa menina de 15 anos. Ele morreu faz 3 anos. A menina que você falou que ficou com você que não é sua filha, que ela tem você como mãe, ela foi do primeiro casamento? Foi. Ok. Então, nesse segundo casamento, você tem uma menina. Ok. E aí, você separou? Qual o motivo? Porque ele foi preso? O que aconteceu? Ele foi preso por quê? Você pode falar? Ele tinha um processo na justiça e já tinha uma ordem de prisão contra ele e eu não sabia. Ele foi viajar para uma outra cidade e na outra cidade cumprir o mandato de prisão. Porque aqui em Primavera ninguém iria cumprir o mandato de prisão, que era a tortura de preso. Mas o motivo que ele foi foi porque ele estava sendo... Fala de novo essa parte que eu não entendi. Ele tinha perdido um processo como tortura de preso. Ele tinha torturado uns presos lá para... Aí você descobriu isso e ficou, tipo, decepcionada, lógico, né? Pensou que homem é esse. Aí você pediu o divórcio, você chegou a casar mesmo na igreja ou você morou junto? Eu tinha uma união estável registrada em cartório. Com o primeiro também? Não, o primeiro foi casamento no civil. Ok. Aí você separou depois de 11 anos. Quanto tempo depois ele morreu? Ele morreu 30 dias depois que o meu segundo companheiro me largou. Mas eu digo, quanto tempo depois que você separou dele que aconteceu isso? Três anos. Eu separei dele em 2018, em 2022 ele morreu. Você pode dizer o porquê que ele morreu? Ele se entregou para a doença. Ele estava com... Ele tinha tido Covid e ficou com sequela. Aí ele estava com uma diabetes alta, coisa que eu não entendi, porque ele quase não comia doce. Aí falou que a diabetes era emocional, porque na hora que eu levei ele no médico, o médico perguntou assim, ele é seu pai? Eu falei, não, ele é meu ex-marido. Ele falou, nossa, que bonito é esse esposo cuidando do ex-marido. E eu só dei um sorriso sem graça, né? E ele virou para mim e falou, olha, ele está com essa síndrome aqui, com esse rosto redondo, a barriga grande, as canelinhas finas, porque ele está tomando dexametasona em excesso. Ele não pode. Esse remédio mata. E falou comigo que era para internar ele. Ele estava viciado no remédio, é isso? É. E esse remédio era para quê? Ele falou que era para ácido úrico. Só que... Ok. Espera aí. Deixa eu só falar rapidinho aqui, porque senão não vai dar tempo da Mônica também falar com você, Adriana. Tudo bem, já peguei informação suficiente. Você comentou que a sua irmã também faleceu. O que aconteceu com ela? Eu tinha 19 anos. Minha irmã sofreu um acidente de carro. E... Quando eu tinha 19 anos, ela sofreu um acidente de carro e faleceu. Sim. E os seus pais, como é que foi? Conta rapidinho, só assim, um pouquinho da tua infância. Você falou que não teve família. Você e sua irmã ou tem mais irmãos? Eu tenho... Nós éramos três irmãs. Uma faleceu com 19 anos. Nesse acidente, quando eu tinha 19 anos, nesse acidente, a minha outra irmã estava junto. E essa minha outra irmã ficou com trauma e foi diagnosticada com escrisofrenia. Mas isso é devido ao trauma do acidente. Ela já foi internada em hospital psiquiátrico por 30 dias com crise aguda. E agora, com o medicamento... Só que, assim, é uma menina muito, muito estudada. Ela teve... Ela ficou 10 anos estudando na Harvard. Cada ano ela fazia um curso de inglês. Então, eu acho que o excesso de estudo, o sofrimento, o trauma do acidente, tudo ocasionou para ela ser diagnosticada como escrisofrênica. Sim. E sua mãe e seu pai? Fala rapidinho um pouquinho, só para eu entender. Meu pai e minha mãe vivem juntos até hoje. Minha mãe tem um problema de demência. Diz que é Alzheimer, mas eu acho que não é. E depois que eu comecei a me afundar a respeito do narcisista, porque depois que eu comecei a assistir o vídeo de vocês, porque eu quero... Dentro da religião, porque eu me apeguei muito a Deus, porque eu sei que eu estou viva, porque Deus ouviu minha oração. Eu só pedia para Deus, não deixa eu morrer, porque eu só tenho a minha filha para criar. Ainda tenho a minha filha para criar. Depois que eu criar ela, se Deus quiser me recolher, que assim seja, mas deixa eu criar a minha filha. Então, eu sei que quando eu comecei a assistir o vídeo de vocês falando na religião e na psiquiatria, eu me apeguei, mas eu comecei a assistir outras coisas. Eu acredito que meu pai, por ter muitas características narcisistas, porque ele foi muito, muito traidor, mas minha mãe sempre na igreja, pedindo misericórdia, foi aguentando, aguentando, aguentando. E o que aconteceu hoje? Ela vive no conto de fada, na cabeça dela, de que meu pai a ama e está cuidando dela, que realmente agora ele está cuidando dela. Eu vou lá e vejo ele entregar as coisas na mão dela, e a minha mãe faz de tudo para ele estar por perto. Ela hoje está vivendo o conto de fada na cabeça dela, com uma demência, porque ela não lembra das coisas, toda hora ela pergunta a mesma coisa. E você fala que não teve família. O que aconteceu na infância, para você falar isso? Meus pais trabalhavam demais. Eu comecei a cuidar da casa aos nove anos de idade. Então, eu já tinha que limpar a casa, cuidar da irmã caçula, fazer o almoço, ir para a escola, voltar, pegar a irmã caçula. Então, todo mundo, minha filha mesmo, um monte de boneca, um monte de coisa, eu fico olhando e falei, gente, eu tive uma boneca só, e não tinha tempo de brincar com ela. E a gente vê as famílias se reúnem, eu não lembro, de dentro da minha casa, um churrasco, eu não lembro, dentro da minha casa, visita, eu não lembro, de dentro da minha casa, todos reunidos. Eu tenho uma tia que é freira, e ela morou no Vaticano, quando ela veio da Itália, ela fez uma festa de Natal na nossa casa e reuniu todo mundo. Essa festa ficou na minha cabeça para todos sempre. Não tinha festa em família na sua casa de Natal, aniversário, nada? O que seus pais faziam? Meu pai falava que é tudo um dia comum, não tem aniversário, você fala, hoje é meu aniversário. É, que aniversário? Hoje é dia comum. Para a religião deles, Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã. É, não pode nada. Não pode nada. Não pode festa, tudo é idolatria. Gente, olha que história de vida, hein? Agora, eu quero saber um pouquinho da depressão, que você falou que você chegou a pesar 40 anos, é isso? Você começou a definhar, é isso? Por causa desse relacionamento, esse último que foi um devastador, quanto tempo durou? Do início ao fim? Três anos. Três anos, ok. Quando começou a você perceber que tinha algo de errado ali? Porque você fala, eu estou um pouco preocupada aqui em relação a isso, porque... Eu vou e volto, né? Eu atrapalho o raciocínio de você. Não, não, não. Não é em relação a isso. Adriana, não é em relação a isso, não, que eu estou preocupada, porque isso é normal de acontecer em alguns casos, né? Você está também emocionada e tudo. Eu consegui pegar todos os pontos que ficou meio assim, sem completar. Está tudo certo. O que eu estou um pouco preocupada, assim, no sentido, é que quando você falou, o que você falou agora há pouco, de se você não tivesse independência, você teria afetado nesse casamento. Mesmo sendo traída, você teria aceitado. Isso não é normal. Entendeu? Lógico que a gente tem que aprofundar em uma hora aqui, que nem vai ser uma hora, né? A gente está aqui a meia hora só, não é possível. Mas eu quero pelo menos trazer algo que possa te dar um direcionamento e uma palavra de Deus para acalmar o teu coração, ok? Mas, assim, dá para entender um pouco de tudo no sentido de desde a tua infância já ter aí vários traumas, várias feridas, negligência dos pais, não ter a presença, não ter o amor, não ter, né, tantas coisas que faltou. Depois, em busca de suprir, você falou desses três relacionamentos. Olha só, sempre em busca o quê? De se sentir amada, né? De suprir isso que você não teve lá na tua infância. O primeiro relacionamento não deu certo, depois o segundo não, e o terceiro foi ainda pior. E por quê? Porque eu creio que Deus permite essas coisas. Primeiro, porque nós também não temos consciência de muita coisa, nem dos traumas, nem da codependência, até a gente chegar, às vezes, no fundo do poço. Aí, Deus... Porque a gente quer perfeição, perfeição não existe. Aí, você buscou socorro em Deus, aí Deus está te levantando, está te trazendo, né, para onde você tem que estar, está te trazendo as pessoas certas na hora certa, e aos pouquinhos, isso vai resolver, porque você está buscando nele, ok? Agora, outra coisa, que eu fico um pouco preocupada, que eu... Você faz terapia, não? Então, eu estava fazendo terapia. Eu tinha conseguido pelo fuso, aí eu estava indo, estava de boa, fazia nove meses que eu estava fazendo terapia, aí o terapeuta comentou comigo que eu fui vítima de um golpe, porque o Marcelo estava mentindo, onde lá se viu se ele deve tanto, ele está falando que deve tanto, aí eu peguei e fui atrás do Marcelo, onde ele estava com o caminhão, e fui lá falar para ele, pelo amor de Deus, Marcelo, para de mentir, você mentindo, você está se tornando um golpista, todo mundo vai achar que você é um golpista, e eu sei o que eu vivi com você, você é um homem trabalhador, você me ajudou muito, porque ele é muito trabalhador. Ele saía para viajar, ele tirava dinheiro da carteira, não, você não pode ficar sem dinheiro, não. Eu falei, mas eu tenho cartão, não, toma aqui, o dinheiro para você ir para o salão, para você isso, para você aquilo. Ele foi um homem maravilhoso. Então, é isso aí que não bate, está vendo? Como maravilhoso, se você entrou numa depressão, definhou, e você está falando que ele é golpista, e você fala que ele foi um homem maravilhoso, isso não está batendo, entendeu? Então, aí eu voltei para o psicólogo, e falei que eu tinha ido lá falar com ele, e isso e isso, aí o psicólogo falou, não, eu não estou conseguindo te ajudar, eu vou te transferir para outra pessoa. aí eles me transferiram para outro núcleo de apoio, e eu não conseguia ainda esperar a vaga para atendimento. Tá. E por que ele falou que você sofreu um golpe? Por quê? Com base no quê? Ah, porque eu tirei o meu carro, que era semi-novo, dei para ele comprar o caminhão. Eu tirei um valor, que eu ia construir uma casa para alugar, e dei para ele comprar a parte de trás do caminhão. Aí, um dia eu falei para ele, eu preciso de saber se você vai me pagar, porque se você não for me pagar, eu não posso manter a minha filha na escola particular. E aí ele falou, não, eu vou aí para a gente conversar. Aí ele veio aqui, e eu tinha feito uma reforma aqui em casa. E aí ele chegou, ele viu a reforma, e ficou revoltado, e falou para o tio dele, para mim, ele não falou nada, me tratou muito bem. Ele falou, é tio, eu fui lá, eu até queria voltar, mas ela fez uma reforma lá, gosta de ostentar. Gente, como que eu gosto de ostentar, se eu estou andando em um carro velho, vira e mexe, está com o carro parado na estrada, porque estragou alguma coisa. Meu carro é semi-novo. Agora eu te pergunto, onde que está o homem maravilhoso? Não, o que viveu comigo, os três anos foi. O que saiu de dentro da minha casa, não. Esse que está aí, eu não conheço ele. Foi só depois que ele fez essas coisas, não foi durante o relacionamento? Não, no relacionamento ele foi maravilhoso. Depois, o dia que ele veio aqui, ele veio só falar de dinheiro. Eu falei para ele, eu preciso te mostrar aqui, olha, você está me mandando dois mil por mês, mas você parou, faz quatro meses, agora eu vou matricular a menina na escola particular, ou não? Se você não foi me mandar esse dinheiro, não, o que eu falei para você quando eu saí de casa? Você falou para mim que você nunca ficou devendo nada para ninguém, eu sei que você é um homem honesto. Só que assim, ele saiu de casa, ele falou, eu vou mandar dinheiro para pagar o cartão, ele não mandou. Quatro meses depois que ele saiu de casa que ele me mandou o primeiro dinheiro. Sim, quanto que ele te deve nisso daí? Ah, eu dei para ele mais de cem mil e ele me pagou vinte e poucos mil e ele parou de pagar. A prioridade dele é outra coisa, mas o que eu pedi para ele parar de mentir e supliquei para ele parar de mentir e acabei perdendo o psicólogo que eu estava indo porque ele viu que ele não estava me ajudando, que eu não consegui aceitar que o Marcelo era um golpista, não consigo, porque eu não vivi, eu não dei tempo suficiente. Quando ele começou, chegou em casa e foi me maltratar, aí eu falei para ele, olha, eu te amo, mas eu me amo mais. você não gosta mais de mim, você quer ir embora, você pode ir, não é porque eu te ajudei a comprar caminhão que você é obrigado a viver comigo. Só que assim, eu achei que ele ia sair, eu estava bem no dia, no outro dia também, aí, de repente, eu comecei a me sentir mal e chorar pela ausência dele e fiquei sabendo que ele estava morando no caminhão, que ele não tinha ido embora, que ele estava sofrendo, eu comecei a sofrer o sofrimento dele. Sim, deixa eu te perguntar, você ficou três anos junto com ele, vocês se casaram ou não? Não. Morando junto? Não, sim. Sim, na tua casa? Aqui na minha casa. Você, sua filha e ele? É, só que a minha filha, pela adolescência, ela gosta de ficar mais no quarto dela, então, quase não tinha muito convívio, tinha mais convívio com a minha enteada, mas se davam muito bem. Tá, aí, quando começou a depressão? Depois que acabou? ou durante? Uns dez dias depois que ele saiu, que parece que a ficha caiu, que eu comecei a sentir falta, ou por causa das mentiras dele, eu, sinceramente, eu me perdi. E depois teve esse negócio do pai da Giovana ficar doente, que nem o, ele saiu, o Marcelo saiu de dentro da minha casa no dia 2 de junho, não, dia 4 de junho. o Jamilson morreu no dia 22 de julho, quando foi no final de junho, que eu não estava bem, eu tive que começar a cuidar do Jamilson, os parentes dele pediam para mim, eu fui lá cuidar dele, e aí, quando o médico falou assim, ele vai se entregar, e aí os parentes dele falaram, ele queria tanto voltar com você, não tinha mais jeito, ele estava com depressão, essa diabetes era psicológico, porque ele sofreu muito pela prisão, por você largar, então, acho que eu peguei um pouco do sofrimento do Jamilson para mim. Sim, deixa eu te perguntar outra coisa, faz quanto tempo que você está sem esse Marcelo aí? Que acabou? Vai fazer 3, 2 anos e meio. Olha isso, 2 anos e meio, você ainda está sofrendo, como é que foi esse negócio da depressão? Você chegou a tomar remédio, você já saiu ou ainda está em depressão? Não, eu tomei remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar, só que daí eu comecei a engordar, 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 agora o psiquiatra começou a diminuir as doses dos remédios, eu, graças a Deus, estou dormindo bem, só que eu durmo com oração no telefone, não vou negar. Mas depressão, depressão, para você chegar a 49 quilos, como você falou, não é remédio para dormir, depressão é remédio para antidepressivo, você chegou a tomar? Tomei, foram quatro tipos de remédio que eles deram para mim, para aumentar durante o dia um pouco o humor, para me manter acordada e um para dormir, porque eu fui internada com aquela crise de ficar roxa, porque eu fiquei dez dias acordada e só chorando por causa da... O que aconteceu? Por que o Marcelo me largou? Por que ele está mentindo? Não existe homem assim e orando. O meu joelho... Hoje eu estou com um problema sério no joelho de deslocar, porque eu fiquei muito tempo de joelho pedindo, suplicando a Deus, porque eu achei que era o demônio que tinha entrado nele, porque não existia possibilidade de um príncipe se tornar um ogro do dia para a noite. E ele tem religião? Não, só que a ex-namorada dele, depois, a minha mãezinha, que é tia do Marcelo, pediu para mim, falou, você pode conversar com a ex-namorada do Marcelo? Ela quer muito falar com você. Aí eu falei, olha, ela está casada, está bem de vida, como que eu vou deixar ela falar de ex-marido, de ex-namorado? O marido dela vai ficar bravo com ela, minha vida já está lascada, eu vou lascar a vida dos outros? Aí eu falei que não, passou uns quatro meses, ela ligou para mim, aí ela falou, você melhorou? Aí eu falei, estou melhor, porque a tia do Marcelo veio de lá, de Maringá para cá, junto com o tio do Marcelo, ficaram aqui em casa uns dias, e viram a situação que eu estava. E falam o que dele? Que ele é maravilhoso ou falam que ele é um traste? Não, falaram que ele é igual ao pai dele, ele é biscateiro, que eles, eu falei, tia, por que você não me falou? Não, porque nós tínhamos certeza que o Marcelo ia assim, direitar. Aí a menina veio falar que ele, no dia de Natal, pegou ela do nada, lá, pôs ela dentro do ônibus em Curitiba para voltar para São Paulo, do nada, numa briga do nada. Ela contou umas coisas lá pesadas, não dá para contar. E aí eu vi que ele já tem essa característica de largar do nada, dele dar o love bomba, depois ele desprezar e descartar. Sim, e por que é tão difícil para você enxergar ele desse jeito? Já que todo mundo está te falando e você mesma viviu na pele e sabe o que ele fez, né? Assim, o que ele causou na tua vida ainda está até hoje, né? Não é questão de acreditar em Deus, é que eu tenho dó dele, ele vai sofrer. Não, não estou falando de acreditar em Deus, eu estou falando por que você não acredita que ele seja esse monstro mesmo e que ele é um golpista, que ele veio só para te enganar, que ele faz isso, que ele gosta de fazer isso, que ele é um narcisista, que você já sabe, porque você vê os vídeos lá no canal. Eu acho que o que acontece com você por conta de todos os teus traumas, tem uma moça que ela fez curso com a gente, que ela é da equipe de terapeutas, ela não está aqui hoje. Ela passou por algo parecido. Eu vou pedir para ela entrar em contato com você, ou melhor, eu vou pedir para ela se ela pode te atender se você quiser, aí eu posso tentar colocar em contato contigo para ela te ajudar, porque existe a abstinência, talvez exista uma depressão e você teria que estar tomando o remédio correto para isso, porque não é normal, mas isso aí, dois anos e meio depois do relacionamento e você ainda está sofrendo desse jeito, isso não é normal, entendeu? Lógico que fica o trauma, fica todas essas coisas, mas a abstinência já não era para existir mais, entende? É como se você, ela até falou sobre isso, que ela passou por algo muito parecido, você vai ter que se permitir enxergar o que é uma coisa que vai desmoronar algo que você quis acreditar e que você firmou naquilo, para que você possa se dar essa oportunidade de viver uma vida de verdade e hoje você segue uma religião ou não? olha, eu leio muito a bíblia, eu não vou na igreja porque infelizmente eu tenho essas crises de choro rápido, na hora que eu começo a tocar o primeiro hino, eu já desabo a chorar, então eu não vou na igreja, eu assisto os cultos online, eu leio a bíblia, o telefone está me ajudando de mim, deixa eu te falar, vou estar chorando aqui desde o início até agora, então se eu tiver até parado já, ainda nem ter vindo falar com a gente, então não é motivo para você não ir para a igreja, porque você vai chorar, chora, mas chora lá de alegria na presença do Senhor, que Deus vai te tratar, olha, tem muito histórico aí de doença na tua família, de morte, né, coisas no sentido de, por quê? Porque tem algo espiritual aí também, tá, não sei se vem da parte da tua mãe, do teu pai, do passado, dos antepassados, mas é importante você, primeiro, terapia, psiquiatra, para ver se existe uma depressão, para você tomar remédio, não vai ser para sempre, mas você vai precisar, ok? E vai sim, busca uma igreja, ora o Senhor, para você estar congregando, porque isso vai te ajudar, e não é só porque vai te ajudar, você precisa de surgente, porque senão, a tua vida só vai piorar, entende? Porque não está legal, e não é isso que Deus quer para você, mas você tem que se posicionar, você tem que se dar essa chance, Deus não vai fazer por você o que ele já te deu poder para você fazer, ok? E outra coisa em relação a isso que você tem, a respeito do medo que eu tenho dele, desse medo que eu estou tendo, dele aparecer, por causa desse negócio que eu coloquei na justiça, porque assim, eu tive minha crise de choro hoje, realmente, porque faz bastante tempo que eu não toco nesse assunto, que eu estou tentando me alicerçar, teve uma pessoa que eu fui na igreja, na igreja tem esse negócio, você está só viúva, você pode arrumar outro companheiro, porque o meu, o pai da Giovana que faleceu, ele ia na igreja, na congregação também, aí eu falei que eu não estou preparada para ninguém, eu não quero relacionamento, enquanto eu não me sentir curada, porque toda vez que eu vou falar do Marcelo, eu choro, eu choro por quê? É o que o, as pessoas não conseguem entender, eu não vivi o lado ruim com ele, eu estou ouvindo falar as coisas que falam dele, que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo, eu cortei ao máximo, que nem a tia hoje mandou um negócio para mim, o dia que eu morrer, o dia que eu não estiver mais aqui, faz a mesma coisa que você está fazendo hoje, eu estou evitando falar, porque eu não posso falar dele, eu preciso me curar, ele foi bom, ele foi maravilhoso, ele não é bom, ele não é maravilhoso, então, saber que ele está no caminhão, que ele dói, infelizmente dói, porque não é isso que eu quero para ele, só que eu tenho que querer muito mais para mim. Exato, e Deus tem que estar antes dele na sua vida, porque senão você vai só se afundar mais e mais, Deus tem que estar acima desse homem na sua vida e ele não está, e Deus vai te curar, mas você tem que buscar ele, ok? Não estou dizendo que você não está buscando, que eu sei que você está, se não fosse isso, você não estaria nem aqui para contar testemunho, nem para ficar buscando ajuda, mas tem muita coisa para ser trabalhada desde a sua infância, percebam vocês que estão aqui, gente, que tem casos que a gente consegue em uma sessão ajudar a pessoa, e a pessoa já está, outra pessoa, sabe? Sair renovada, o caso da Adriana é algo muito mais profundo, que envolve muitos traumas, muitas feridas desde a infância, é algo que não é uma sessão, não é uma vez só, vai ter que trabalhar, vai ter que entrar com tudo, parte espiritual, o tratamento emocional, que é a terapia, e o físico também, para guardar, porque também já está sendo afetado isso, né? Agora, Adriana, essa parte que você falou de ter medo, tudo, você ter entrado na justiça, é mais uma coisa para você ter aí de preocupação, mas tudo bem, você teve confirmação aí, nada é por acaso, você está aprendendo com isso também, fica firme em Deus, confia no Senhor, nada de ruim vai te acontecer, eu sei que vem os medos, a gente vê às vezes uns vídeos aí, fala dos psicopatas, que ele está com ódio de você, olha, uma vez na terapia, a terapeuta me falou assim, eu tive uma pessoa também, que começou a me perseguir, e foi até pelo canal, inclusive, tá? E o cara começou a falar umas coisas, mandar mensagem, e eu comecei a ficar apavorada, eu marquei uma consulta com ela, ela falou, Cris, a gente, nossa guerra é contra as potestades, e como a gente vence essa guerra, jejum e oração, é simples assim, você lê o Salmos 91, você ora ao Senhor e fala, a senhora, a minha vida é tua, inimigo não tem poder nenhum, ninguém, não caiu um fio de cabelo da minha cabeça, se Deus não permitir, o que acontece é que a gente tem que vigiar, e é isso que a gente vai aprofundar muito na imersão de battle, por quê? Porque a gente só é atacado pelo inimigo, ele só tem como mexer na nossa vida, quando a gente está dando brecha, então o que eu falo para você, é buscar ao Senhor no íntimo mesmo, no profundo, nada vai ser mais importante do que ele na sua vida, nada vai tirar você da presença de Deus, e de buscar o Senhor, de congregar sim, chega o tempo que o inimigo está te tirando da vontade de Deus, chega, ele não tem esse poder, a não ser que você dê, ok? E tudo isso vai se alinhar, mas basta você orar, entregar para o Senhor, e fique em paz, nada vai te conseguir, medos fazem com que a gente imagine coisas que não existem, e que a gente pare de comer, que a gente não consiga, eu cheguei um pouco que eu já não estava nem conseguindo comer mais, de tanto que preocupada, pensando a imaginação da gente vai além, evite ver filmes, essas coisas que fica mostrando esse tipo de situação, de psicopata, que faz isso, que envenena não sei o que, eu tive uma época que eu estava assim, eu falei, o que é isso? Não, eu vou focar no meu Deus, Deus cuida dos seus, ok? Então, fica firme, tá, Adriana, que isso tudo vai passar, mas busque o profundo com o Senhor, porque olha só, você está, olha, de tudo que você falou aqui, que eu te dou parabéns, porque a gente tem que falar das coisas que a gente vê também, não só da parte que, né, que não está legal, você está firme e forte, eu gostei, total clareza, eu não vou me envolver com ninguém, até o dia, não se envolva mesmo, porque se não é pedir para, para, para se enfiar no lamaçal de vez, porque, vai vir outro pior, porque você ainda não está curada, tem que curar todas as feridas, aí tratar tudo isso, não se envolva mesmo com ninguém, se envolva com o Senhor, você vai ser noiva do nosso Deus, o Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e o inimigo não vai ter mais poder nenhum sobre a tua vida. a respeito do que eu falei, que eu preferia ter ficado com o primeiro, mesmo com a extraição, me aguentando, é porque a dor desse segundo relacionamento, e desse terceiro, podia ser poupado, mas isso não ia mudar, ia ser lá no primeiro, isso não ia resolver nada, só quem resolve é Jesus. Se lá no começo, no primeiro relacionamento, você já tivesse, mas tudo tem a hora perfeita de Deus, Deus permitiu, olha, você vai ser muito usada, viu, por Deus, para ajudar muitas pessoas, porque assim, o teu caso é um caso muito mais profundo, entende? Então assim, glória a Deus que você tenha essa consciência, não se envolva mesmo com ninguém, fica firme em Deus, quando você conhecer alguém, você vai estar sabendo que você está bem, você vai sentir que você está bem, você vai ter Deus em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida, você vai se casar, bonitinho, certinho, se assim for a vontade de Deus para a sua vida, esse negócio de morar junto, de já juntar as coisas, não é de Deus, só traz coisa ruim para a nossa vida, para não falar outra coisa. Eu vou passar para a Mônica, porque, como foi, eu não imaginei que ia ser um pouquinho mais, né, profundo, Adriana, obrigada pela confiança, obrigada por tudo que você compartilhou com a gente, eu às vezes, quando Deus me dá ousadia para falar, e dá o chacoalhão, eu dou sim, e é em amor, eu creio que vai trazer reflexão para você, Deus vai falar no profundo com você, e é a hora de virar essa chave, é a hora de sair desse lugar, sabe? Deus não quer isso para a tua vida, ok? Mônica, pode falar. Boa noite, Adriana. Boa noite. Olha, o seu relato, ele é bem, é bem profundo, viu? Essa história aqui, esses relacionamentos que você passou, realmente, de todas as perguntas que aqui fez para você, a gente vê que é bem lá da infância, sabe? Eu também sou uma filha mais velha, né? De quatro irmãos, sempre cuidei de tudo da casa, desde criança, eu não soube o que era ser criança, eu nunca soube, sabe? E vivi meu relacionamento também, bem conturbado, ainda estou, mas estou trabalhando, Deus está fazendo algo fenomenal, mas isso é só coisa que Deus pode fazer. Isso tudo que você nos falou, só me permite só uma pergunta, quantos anos você tem? 54. A minha idade. Ele já viveu tudo isso. Sabe por quê, Adriana? Tudo acontece para a glória do Senhor. Se você está nessa noite aqui, se você veio com medo, veio assustada, veio triste, você pode ter certeza que Deus vai curar tudo isso na sua alma, na sua mente, no seu coração. Creia, você é uma mulher de fé, você é uma mulher que tem buscado em Deus e ele está se respondendo. Só que, como você está numa situação fragilizada, quando nós estamos fragilizados, Adriana, a gente não ouve nem Deus. Sabe? E o que você viveu foi um... como foram três relacionamentos, cada um foi aumentando só o grau. E isso que acontece. Aqui está certa. Realmente, você está de parabéns. Você não pode se envolver com ninguém, por enquanto. Enquanto você buscar ajuda, vamos ajudar você. Você vai se tratar. Você vai ser outra Adriana para a honra e glória do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe? No primeiro instante também, quando eu soube, a primeira coisa que eu via na minha cabeça era sumir no meio do mundo. Sumir, desaparecer. Eu não queria saber de nada. Como que eu vivi isso? Isso se torna muito difícil para pessoas que não recebem o amor quando criamos. É isso que acontece. Aí a gente vai buscar amor em outras pessoas. Só que a gente tem que se amar primeiro. Sabe? E é isso que eu estou aprendendo. Com meus 54 anos. Buscar amor. Meu amor. Meu. Cadê o que está curando, está tratando? É isso que ele vai fazer com você, Adriana. Esse todo sofrimento, ele não vai ser em vão e não é em vão. Não é porque o nosso Deus é carrasco, não. Ele é bom. E ele usa a cada uma de nós que está aqui nesse grupo. Da forma dele, do jeito dele. Sabe por quê? Porque eu sou exclusiva do Senhor. Como você é, a Cris é, a Neide é, a Andréia é. Nós somos únicas. Não tem outra Adriana. Não existe outra Mônica. Não existe. Você é única. Então ele tem um propósito muito grande na sua vida. Busque em Deus. Vá se relaciona. Vá para a igreja. Veja que tem pessoas que podem estar orando junto contigo. Procure um médico para você tratar essa depressão, essa tristeza profunda que você está. E com certeza você vai estar aqui no grupo dando testemunho. Cadê? Deus, ele liberta. Não tenha medo. Tenha coragem. Tenha fé. E tudo isso vai passar. Deus abençoe, viu? Vou estar orando por você, Adriana. Deus abençoe. Que lindo, gente. Ai, eu fico tão emocionada de ver assim o agir de Deus. Que equipe linda. Eu sou muito grata a Deus por ter você, Mônica, aqui com a gente hoje, Maze, Blanca. Que lindo, né? Poder ver a presença, sentir a presença de Deus e ver ele agindo através de nós. São vidas aqui que estão precisando. Pudemos atender essas três mulheres lindas, né? Que tem propósito tão lindo de Deus na vida de cada uma de nós. E o mais importante é a gente continuar firme nessa busca, passar por esse processo. E outra coisa que eu queria falar mais um pouquinho aqui, enquanto a Mônica estava falando com você, pensa sempre que tudo isso até hoje na sua vida, Deus sempre esteve cuidando de todos os detalhes e foi sempre livramento para te proteger de algo pior. Sempre foi. Sempre o cuidado de Deus esteve ali na tua vida desde quando você era pequenininha. Se você parar para pensar, você vai se emocionar de gratidão a Deus por cada coisa que ele fez e cuidou, esteve sempre contigo. Nunca te abandonou e nunca te abandonará. E escute somente ao Senhor. Peça sempre confirmação de Deus. Muitas pessoas estão te falando isso, estão te falando aquilo. Fica com uma outra pessoa, arruma outra. E essa mamãe que você fala, né? Tudo bem, pode ser que ela seja uma pessoa de Deus, que ela tenha vindo para te ajudar, que seja uma pessoa boa. Pede confirmação de Deus também nesse relacionamento. Talvez por um tempo o melhor seja você se afastar de todas essas pessoas que te lembram a Ele, que falem dEle para você. Pelo menos por um tempo. Se assim, Deus te confirmar, ok? E se essa pessoa realmente é uma pessoa que te ama e quer o teu bem e você falar isso para ela e ela respeitar, vai ser uma confirmação de que realmente é de Deus. Se ela não respeitar ou trouxer algum sentimento de culpa, você já vai saber que é mais uma pessoa que Deus não quer na sua vida. Tomara Deus que não seja o que, né? Mas é Deus acima de tudo, Ele em primeiro, ok? Antes da mamãe, antes do traste, antes de tudo, é Ele. Aí você vai ver a tua vida dar uma reviravolta aí e você vai... Vamos ver outra pessoa aqui daqui a pouco tempo, hein, gente? Vim aqui dando um testemunho e vai mandar o relato para nós, porque o teu... Outra coisa que eu queria te falar, Adriana, está sendo gravado e vai para o canal. Eu tinha avisado, você estava aqui? Sim, estou dentro. Ok, então não tem problema, né? Vai estar lá e vai abençoar muitas vidas que vão assistir no canal. Amém. Só confirmando com você. Perfeito, gente. Bom, a gente vai encerrar agora porque já está fora do horário, eu tenho ainda compromisso aqui, mas tudo bem, foi bênção.